Começou. Cara, tá dormindo aqui. Não, eu tava tweetando aqui. Não, não, rapidinho, só tweetar aqui que eu tô aqui. Cara, você deve ficar o dia inteiro nisso aí, né? Fico. Nossa. Eu fico, eu sou meio... E aí, olá, olá. Agora sim, o MTV no ar, hoje com o Cid do Não Salvo, essa pessoa aqui que promete contar essa zoeira tem limites. Tem limites? Dizem que não, né? Eu acho que tem. Você acha que tem? Ah, pelo tanto de processo que eu já tô bem, acho que tem. Ih, rapaz. Vamos ver isso aí, hein? Vamos ver isso aí. Roda a vinheta, Luiz, que hoje é dia de UbiTV Entrevista. Eita, estamos no ar aqui. Hoje vamos bater papo. Como assim processo? O que é isso, Cid? Como assim processo? É um negócio judicial que acontece. Nossa. Tá bom. Tirando o significado do Wikipedia. Wikipedia? É. Já tomou muito processo, é sério isso? Alguns, alguns, alguns. Tipo Rafinha Bassos ou um pouco menos? Muito mais. Sério? Tô passada, não sabia, é verdade. Tô com 17 processos. Rolando agora. Não, não. Rolando não. Tá tudo quitado. Ah, entendi. Você já teve que pagar? Não, não. Ah, então você só ganhou? Não, só ganhou. Pô, sensacional. Tô com a vinheta. Então só vitórias do time não salve. Só vitórias. O cara em casa tem uma parede assim, né? Deu certo ou não deu certo? Só dá ou deu certo? Não, só deu certo. Mas é que é chato, né? Você tem que ir. Vota o delegado de mim conhece lá e tudo. Aí é meio chato você ter que ir conversar com o cara. Você perde uma tarde, bababá. Mas enfim. Mas não dá em nada porque no final das contas a defesa é meio que sempre a mesma, assim, sabe? Você fez um vídeo, você passando vergonha. Eu publiquei vídeo. Eu tô fazendo um favor pra você de mostrar o seu vídeo pra outras pessoas. Porque se você gravou o vídeo e botou na internet você quer que as outras pessoas assistam. Deixou público e tal. Então eu tô fazendo um favor pra você, né? E aí a minha defesa 99% às vezes é essa. Eu tô ajudando a pessoa. A pessoa tá brava comigo? Não tô entendendo isso aí. E aí eu acabo ganhando. Mas é verdade. Você acha que tem muita gente que não sabe usar a internet? Pega e bota lá e não tem a menor noção do que vai acontecer. Tu faz noção que alguém pode ver. O cara grava alguma coisa, às vezes uma piada interna, às vezes uma piada entre amigos. Ou então aquele cara, tem muito cara que compartilha a vida dele demais, né? No Facebook principalmente. E aí posta foto de tudo que é jeito. O cara posta foto no banheiro, o cara posta foto na cama com a namorada. O cara posta foto do lado do avô. Tem uns caras que é assim, né? Que quer compartilhar tudo, né? E aí ele não percebe que tá passando vergonha. O que é a melhor coisa, na verdade. Porque o melhor humor que existe pra mim é o humor involuntário. Que é o cara que não sabe que ele tá sendo engraçado. Ele só tá sendo ele. Então isso que é engraçado. É tipo um Rodrigo Ferraz da vida. Que é aquele cara bombadão que fazia rap. E cantava umas músicas que não rimavam. Na cabeça dele ele tava sendo demais. Só que obviamente tá todo mundo tirando sarro dele. Mas na cabeça dele ele tava arrasando. Tava detonando nos rimas. Isso é muito foda. Na cama dos colachos. Então o engraçado é isso. A internet proporciona isso. O humor involuntário. Acho que é isso que é o bacana aí da internet. Uau. A gente vai conversar mais sobre tudo isso. Você que tá assistindo a gente. Isso. Pode mandar perguntas no chat, no Hitbox, Twitch, YouTube. Que o Felipe tá lendo tudo. Estou lendo tudo. Estou lendo tudo. Panetone tá aqui de olho. Entendeu? Estou lendo tudo. E hoje também tem sorteio, dona Fernanda. Tem sorteio. O que a galera que está nos assistindo pode ganhar de presente? Hoje vocês podem ganhar de presente. Aí vai ter um sortudo que vai ganhar um Far Cry 4 de Playstation 4. Olha só que legal. Baita prêmio, hein? Pra participar do sorteio você tem que entrar no nosso Twitch, certo? Não é o Twitter. É o Twitch. Então se você estiver no YouTube ou no Hitbox, abre uma aba aqui. Twitch.tv barra Ubisoft Brasil. Vai nos comentários e escreve hashtag PremiumUbTV. Tudo junto e lembra de seguir o canal lá no Twitch, certo? Essa regra é fundamental. Tem que ser seguidor do Twitch pra poder participar desse sorteio aí. E no final da live a gente vai sortear e vai mandar via mensagem no Twitch. O código pro sorteado, né? Pro sortudo poder baixar. Isso aí, ó. Muito fácil, hein? Muito fácil. Muito fácil. Tem muito gamer que te acompanha? Tem. Tem bastante. Tem alguns. Eu sigo os principais aí também, os caras, os bambambam de gamer aí. Eu sigo também pra entender o que tá acontecendo. Mas você não é a cara que mais joga no mundo. Eu sou meio bosta de videogame, assim. Eu sou meio ruim. Você sabe que você tá ferrado hoje aqui, né? Eu sou ruim, cara. Você sabe que você tá ferrado aqui. Eu sou ruim em quase tudo. Por isso promete. Aí vai fazer humor involuntário hoje. Muito bom. Isso vai ser muito bom. Eu sou meio ruim em quase tudo. Eu já tenho os jogos antigos que eu jogava bastante, mas atualmente não. Eu já virei avô. Certo. Então já de videogame eu já preciso entrar na... Melhorar. Você era da infância no Nintendinho lá em Santos, tipo isso? É, é. Um Super Mario ali, um Nintendinho. Era bem isso mesmo. Agora, os de agora eu apanho mais. Eu apanho bastante. Mas tudo bem, tudo bem. Tem um... Melhorar vai te perdoar. Você tá ferrado hoje aqui porque eu faço o desafio do Panetone aqui pra todos os entrevistados. Desafio do... Cara, teu nome é muito legal, cara. Panetone é muito legal. Não, você não esquece, entendeu? Não, eu te falei. Eu falei no começo, mas eu não contei a história. É verdade. Eu falei que eu tenho um cara que estudava comigo na sétima série que eu apelidei ele de Panetone. Olha! E aí ele falou Panetone, eu até achei... Caralho, será que é ele? Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, você mudou, hein? Fudeu. E a vida do cara, né? Porque esse cara, ele me batia todo dia na escola. Eita! É, ele me batia direto. Daí eu botei o apelido dele de Panetone porque ele tinha caspas do tamanho de frutas cristalizadas. Ai, que louco. Gente, não é por causa disso que o meu nome é Panetone, tá? Só pra deixar claro. Deixa eu olhar direito isso daí, ó. Tô contando a minha história. E aí ele ficou, ele ficava puto e me batia. Daí, há pouco tempo, eu encontrei ele no Facebook. Eu achei por acaso, ele pediu uma amizade lá. Falei, ó, que é esse cara aqui? E daí tava Rafael Panetone. Ou seja, mais de 10 anos depois, o apelido ficou. Então, bateu à vontade, mas continuou o Panetone. Então, se ferrou. Muito bom, muito bom. E você é trollador, assim, desde novinho? Desde criança já zoava. Desde novinho, eu adoro, né? Não, eu sempre fui quietinho, assim, sempre fui de boa. Não sei por que eu não acredito que você sempre foi quietinho. Não, eu sempre fui quietinho, mas é que, assim, é a lei de sobrevivência do colégio público, né? O cara te zoou, você tem que zoar de volta, né? O cara fez alguma coisa com você, você tem que revidar de alguma maneira. Então, o humor ali, a piada, né? O jeito de tirar é meio que uma forma de defesa, né? Eu sempre fui o cara mais fraco da turma, mais baixo, mais magro. Agora já nem tanto, mas antigamente era assim. Então, a minha forma de defesa ali era no palavreado, né? De conseguir sair por cima, se não, sempre sair por baixo. E eu acho que isso ajudou um pouco aí. Talvez um pouquinho. Fê, vamos, primeiro, eu acho que a pergunta que não quer calar aqui, quem é o Cid do Não Salvo? O que é o Não Salvo? Só pra galera realmente entender o que tá, qual que é o assunto do Não Salvo. Não Salvo.com.br. Exato, nãosalvo.com.br. O blog existe desde o final de 2008, comecei de 2009. E na época que eu criei o blog, eu já tinha comunidades no Orkut, né? Mais de mil comunidades. Mais de mil comunidades. Mil comunidades. Não é pouca comunidade. É, eu tinha muitas comunidades no Orkut. É que assim, no Orkut, no começo do Orkut, só tinha ou comunidades em inglês, ou então eu amo minha mãe, meu cachorro Floquinha legal. Eu odeio acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. E aí eu comecei a fazer umas comunidades no Uncense, assim, é, tipo, tô fazendo amor com oito pessoas, da música do Alexandre Piles, vai, e a foto do Alexandre Piles, e aí as pessoas entravam e achavam que tá escrito errado, ou entravam e ficavam me xingando, você é burro, tipo, adoro unicórnios, eu botava a foto no rinoceronte. E aí os caras entravam pra me xingar, assim, você é uma anta, isso é um rinoceronte. E aí a galera da comunidade que percebia que era uma brincadeira, ficava, não, cara, isso é um unicórnio. E o cara ficava debatendo. O cara, não, isso é um rinoceronte, você tem que ver aqui na África. Então eu gostava de fazer umas comunidades meio assim, sem sentido. E aí eu consegui a proeza, hoje o Orkut não existe mais, eu consegui a proeza de ser expulso do Orkut. Você foi preso no Orkut? Você nunca foi preso na cadeia do Orkut? Já, várias vezes. Gente, a cadeia do Orkut, você tipo... Reporte as bogus lá. É, se você fazia umas cagadas no Orkut, você ficava na cadeia, você não podia postar, a tua foto ficava esquisita. E você era bem no comecinho do Orkut, né? É, é. Que era a melhor parte. O Danilol tá falando aqui, Cid foi o pedófilo do Orkut segundo o Fantástico. É, exatamente isso. Ele tá ligado aí, sabe? Ele tá ligado. Vou contar então, eu fui expulso do Orkut porque o Fantástico fez uma matéria na Globo, mostrando comunidades neonazistas, comunidades racistas, homoformas, coisas pesadas, assim. E aí, minha mãe, né, tava... Vinha que eu ficava o tempo inteiro no computador, né, no Orkut. E ela falou, ó, vem ver essa matéria aqui comigo. Que coisa de mãe, né? Vem ver aqui como tá errado isso. Nossa, sempre tem matéria de games, a mãe grita lá do quarto. Vai passar uma matéria de esportes, ela grita lá do quarto. Vem ver o garoto que matou a família porque jogava o jogo e tal. Você já ouviu falar de LOL? Aí eu fui assistir com a minha mãe, o Fantástico, lá, ele sentou no sofá, eu e minha mãe. E aí começou a aparecer a comunidade dos careca do ABC, comunidade de não sei quem. Eu falei, nossa, clima pesado, você vê isso com a mãe. Aí apareceu uma comunidade minha. Que era uma piada com o Michael Jackson, nem lembro o nome da comunidade minha. Mas era uma comunidade... E no reflexo, eu falei, olha, é uma comunidade minha. Aí minha mãe começou a chorar. Meu filho é um criminoso. Meu filho é um pedófilo, meu filho é um criminoso, meu filho não sei o que. Ligou pra minha avó, já contou pra família inteira que eu era o assassino, não sei o que. E aí, enfim, até hoje não me bota na mesma mesa das crianças no churrasco. Você foi banido também do churrasco. Pãozinho de alho pra você? Não, não rola. Não ganha coraçãozinho de frango. Não rola. E aí o Okut mandou um e-mail falando, ó, você vai ser investigado pela Polícia Federal, por causa das suas comunidades e não saia do país. Eu falei, não, nem pretendia mesmo, tudo bem. E aí, deletaram o meu Okut, enfim, perdi todas as comunidades, mais de 5 milhões de pessoas que tinham nas comunidades. Acabei perdendo tudo. E quando você tem uma comunidade e o perfil, o dono da comunidade é deletado, qualquer um que chegar pode pegar a comunidade pra... Tipo, você entrou, você virou dono. Nem na selva. E aí imagina, mil comunidades, sem dono, 5 milhões de membros e bababá. Tinha criança de 12 anos que entrava na comunidade lá, que tinha meio milhão de pessoas, e mudava pra eu amo meu cachorro Nestor. Então, virava meio milhão de pessoas amando o cachorrinho dela na Nestor. Nossa, e teve um grande problema desses, porque roubavam comunidade, e aí, sei lá, eles transformavam a comunidade em coisas meio pornô. E aí, tinha aquela coisa de, ai, vou conhecer um menino, então vou stalkear as comunidades dele. Aí, sei lá, ou então, ao contrário, ia olhar minhas comunidades, aí tava lá, eu gosto de dar, tipo, era complicada. Ó, isso é desculpinha da Fernanda. Desculpa, eu já descobri tudo. Era complicado. Mas em algum momento você perdeu o controle? Tipo, esqueci que criei essa comunidade? Ah, não. Só perdi o controle. Não existia controle. Não, não tinha administrador, não tinha moderador, né? Não, mil, não dá. Era... Era puro esporte. É, eu tinha até uma comunidade que era sobre isso. Já começam os Inceptions, né? Eu tinha uma comunidade que era... Só tenho comunidades meramente ilustrativas, que era justamente isso. Eu só tinha comunidades que era pra pessoa usar como figurinha ali, né? Pra ter no perfil. Tesourinho. É, o cara tem como figurinha. Não pra ele ficar entrando lá e discutir se eu era um unicórnio ou se é um rinoceronte. Todos os dias o cara entrava lá. Não, não era isso. Tinha comunidades do Orkut que eram sérias, né? De discussão, de fato. Mas as minhas não, era só de zoeira lá. E eu lembro que você usava... Eu tava em várias comunidades tuas e eu lembro que você usava uma foto meio misteriosa. Sim, tinha. Que tipo, aparecia só o seu olho, assim. Só era meio... Uma coisa meio... Você tinha medo de mostrar o rosto? Não, é porque era uma brincadeira mesmo. Eu tinha uns perfis lá e eu tinha cinco perfis, né? E aí, pra... Porque você tinha um limite de número de comunidades que você podia criar. E eu passei totalmente os limites. Então, mais de cinco. Eu tinha várias perfis. Tipo, eu tinha nove perfis. No Orkut, cada um tinha cem, né? E tal, 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 tal. E aí, eu falei assim... Não, tinha dez perfis. Cada um tinha cem comunidades. E aí, eu falava que eu tinha onze perfis. Então, as pessoas ficavam loucas querendo saber qual era o décimo primeiro perfil, mas nunca existiu. Eu só fazia de sacanagem, pra galera ficar procurando. Então, tinha comunidades sobre procurar o perfil das comunidades. Enfim. Eu lembro que era, cara, era uma comoção coletiva. Descobrir a sua cara. Descobrir quem você era, onde você mora. E, cara, qual era o seu objetivo, assim, cara, fazendo, sei lá, mil, é zoeira? Vou zoar, né? Tipo, foda-se. Tempo livre, cara. Adolescente, tem que fazer. É isso aí. E teu primeiro job na internet foi ainda no Orkut? Foi, foi. O primeiro dinheiro que eu ganhei com a internet foi no Orkut, que eu achei o máximo, né? Falei, caralho, eu fico aqui nessa merda o dia inteiro. Não pode falar merda? Pode, fala o que você quiser. Pode, fala de azeza agora. Ficou o dia inteiro e tal, e pá, pá, e uma pessoa que, a Claro entrou em contato na época, se não me engano, queria patrocinar minhas comunidades. Falei, pô, que legal, você bota o link da nossa promoção nas suas comunidades, Eu falei, pô, mas são mil, né? Vai demorar pra colocar, vai ativar muita comunidade. Não, mas a gente vai pagar pra você. Quanto? Ele falou, quanto você quer? Eu falei, cara, não faço ideia. Não sei, oferece alguma coisa, 50 reais. Beleza, pô, que legal. Então eu mudei mil comunidades, a descrição de mil comunidades com o link de uma promoção da Claro. Pra ganhar 50 reais. Durante uma semana, pra ganhar 50 reais. Pra mim foi o máximo. Eu falei, pô, vou tomar cerveja, beleza, legal. Da hora, tô rico. É, só que daí, quando acabou a promoção, uma semana depois, eu tinha que entrar de novo nas mil comunidades e tirar todos os links. Caraca. E deu um puta trabalho, não valeu a pena os 50 reais. Você fez isso, mas você fez isso? Fiz, 50 reais, né? Cacau, tá vendo. É, e valeu a pena. Ó, tomei uma cerveja. Hoje em dia, gente, vocês verem como que a internet tá velha, hoje em dia 50 reais não dá nem pra retomar cerveja. É, 50 reais já é outro mundo, já, de internet. É, 50 reais já não existe, né? É, mas foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com a internet. Mas foi bom, porque assim, pra mim foi um negócio, eu falei, caralho, tô ganhando dinheiro com um negócio que eu tô fazendo brincadeira. Na época eu trabalhava no necrotério. Oi? É. Necrotério? Você lavava os pés dos difuntos, não? Quase isso. O que você fazia? Eu fazia, eu trabalhava com a impressora que fazia a etiqueta pra botar no pé do difunto. É, lá na Santa Casa de Santos. Caraca! Eu trabalhava no necrotério. Então você já viu muito presunto na vida? Não muito, porque eu saí depois de dois meses que eu fiquei, eu tinha medo. Ai, imagina, imagina, você, cara, imagina os seus sonhos à noite. Não, não. Não é à toa que você criou essas comunidades, só, de estressar. Nossa, meu, eu já esqueci daquilo. Não, já aconteceu umas coisas meio tensas, assim, eu me cagava, eu tinha, ainda tenho muito medo. E aí, tipo, de... como eu me mexia, assim, dá espasmo, né? Ah, dá espasmo, né? Trimelique. E aí, é aí, pra explicar que era espasmo, não é? Se fuder. Não, nunca mais, meu Deus do céu. Ó, fiquei até arrepiado aqui. Socorro. Eita. Não gosto, não. Aí eu, eu trabalho no necrotério, então, você ganha 50 reais pra tomar cerveja, porra, o meu salário do mês era 150 reais de salário. Você tinha quantos anos aí? A gente tinha que pagar ônibus ainda? Ah, poucos. Poucos, é ótimo. Jovem. É, e eu só tive emprego estranho, assim, né? Tipo, trabalhei no necrotério, trabalhei numa revista pornô já, trabalho, fazer o Photoshop da revista pornô. Isso. Muito bom, hein? Mas isso tudo, você era designer, assim? E aí, mais ou menos? É, mais um, eu não digo designer, né? Eu digo meio que um cientista, né? Porque a mulher chega de uma maneira, você tem que transformar num robô, né? Então, a coxa, que tá cheia de buracos, você tem que pavimentar e tal. Então, é meio uma ciência, né? A revista masculina. É uma engenharia. É uma engenharia, traz o negócio ali. Não é muito simples, né? Porque vai umas mulheres que vai uma coisa, foto, e a que sai na revista é outra pessoa. Vai umas não, quase 99%, assim. E teve alguma que te deu muito trabalho? Você deu pouco trabalho? Todas, todas. Você teve que valorizar muito, assim, tipo, dar um... Não, o que deu mais trabalho, na real, é porque chegou uma época que eu tinha que editar também masculino. E aí... Então, me conta, o que que diferencia o trabalho de editar a revista pornô com mulheres e pornô com homens? Que áreas você tem que trabalhar de forma? O principal que você tem que trabalhar nesse caso é o psicológico. Eu preferia ficar com o defunto, velho, cuidando do espasmo ali. Olha, esse é um bom dilema, viu? Não, você tem que trabalhar o psicológico, porque o problema não é você editar a foto do cara pelado. O problema é o tamanho das coisas que você tem que editar. E aí você lembra de você e vê o cara e aí você fica depressivo. Chega em casa, você fala, o que que eu tô fazendo? Que vida que eu tô fazendo? Quem sou eu? Por que faço isso? Ou seja, a internet me salvou. A internet salvou a minha vida. Hoje em dia eu ia ter vários problemas aí. Já tenho vários. Mas eu teria muito mais, eu acho. Então, a internet salvou a minha vida. Eu agradeço aí. Falando, enfim, dessa sua vida... Obrigada, internet. O Ace Vermin, aqui no Twitch, ele tá perguntando, como é a rotina do CID, do não salvo? Quando acaba o CID virtual, quando começa o CID real? Cara, na verdade, não acaba. Eu tô com um ano em 24 horas, né? Eu tô no Twitter o tempo inteiro. Se eu não tô no Twitter, eu tô fazendo Snapchat. Eu fiz aqui, como eu vou fazer um... Fazer um agora vivo. Fazer um Snapchat ao vivo, hein? Tô fazendo alguma coisa do tipo. Não para, né? Não para mesmo, né? E não tem como, né? A internet é assim, né? Se você fica, sei lá, uma semana sem entrar na internet, acabou, né? Acabou a vida. E eu começo a tremer também. Não dá pra tirar férias. Você nem quer tirar férias, eu acho. Não, não, mas eu gosto. O que eu gosto de fazer é isso, né? Então, assim, minha rotina atual, antigamente, no começo do blog, eu trabalhava em São Paulo e criei o blog de dentro do ônibus, que eu ia passando de São Paulo. Isso logo depois que acabou, tipo, morreu as comunidades no Orkut. Isso, isso, isso. Aí o Nonsalvo nasceu. É, mais um pouquinho pra frente. Que foi quando começou a engrenar mesmo. Porque eu trabalhava aqui em São Paulo, morava em Santos e só de estrada eu ficava cinco horas por dia dentro do ônibus. É um tempo livre meio morto, né? É, não, porque eu morava no bairro mais longe, né? Então, eu era o primeiro a entrar no ônibus, cinco e meia da manhã, e era o último a sair do ônibus, onze e meia da noite. Então, eu já chegava em casa, onze e meia da noite, pra dormir e pra acordar cinco e meia da manhã. Entendeu? Então, assim, minha vida era trabalho e ônibus. Era isso. E aí, assim, eu dormia um pouco no ônibus, né? No fretado meio normal. Você dormia e fretado é assim, você não senta em qualquer lugar do ônibus. Você tem um parceiro de cadeira. Você tem um parceiro de fretado. Você tem a sua cadeira, que é o número X. Fato. São as leis do fretado, galera. Exato. Você tem um parceiro de fretado. Você já pegou o fretado? Já, já peguei bastante. Eu peguei o fretado, né? E o meu parceiro de fretado era um senhor que roncava muito. Então, eu não conseguia dormir por causa do ronco do filho da puta. Quer dizer, eu agradeço ele hoje em dia. E aí, porque daí eu pegava, ligava o computador e fazia meus textos no computador enquanto ele tava roncando. E aí, tinha uma curva da Ancheta ali que eu sabia que tinha um sinal de internet. Então, eu tinha que criar os posts até aquela curva pra subir pelo 3G rapidinho. E aí, eu atualizava o blog dentro do ônibus todo dia, no horário do ônibus e tal. Esperando a curva na... Esperando a curva na Ancheta. E aí, até que começou, enfim, o blog começou a crescer muito, as pessoas queriam fazer publicidade e tal. Falei, pô, se um negócio que eu faço dentro do ônibus... Não, não. Não foi? Não, não. Pra... A primeira publicidade do blog... Levou umas viagens de ônibus aí. Demorou mais de dois anos. Dois anos. É. É, demorou bastante tempo. Daí, assim... Mas já era gigante também quando te procuraram, né? Não, já tinha bastante visita, assim. Aí, a galera começou, tal, 50 reais, 50 reais, igual a Carla. Eu falei, pô, legal. Daí, eu comecei a ganhar um dinheiro com o blog. Eu falei, pô, o negócio que eu me dedico no horário de ônibus... Tá me dando quase o meu salário que eu faço um negócio que eu não gosto e tô infeliz lá fazendo por obrigação, esperando a hora acabar. Falei, pô, vou arriscar de fazer... Tentar fazer coisas pra internet. E aí, eu larguei meu emprego e comecei a trabalhar de casa. E acabou dando certo. Felizmente, o cara roncou bem ali pra mim. Animal, embalando todos os posts. E, aliás, a galera tava perguntando, a gente já falou aqui, não saia o ponto com ponto BR. Abre uma aba aí pra você ver todos os vídeos mais engraçados e absurdos que o Cid descobre. E, com certeza, você que tá vendo a gente, talvez você não saiba se você... É... Fazer uma tradução. Se você não entrou nunca no site do Cid, eu acho impossível. Mas se você nunca entrou, com certeza, tem algum vídeo engraçado que você só conheceu por causa dele. Ah, deve ter algum. Com certeza. Eu tenho muita história boa, cara. É, eu ia te perguntar, quais virais, quais memes, assim, de cabeça, os principais que você descobriu aqui no Brasil? Ah, difícil, porque quase toda semana tem um vídeo que bomba muito. Eu acho que dos que mais bombaram, a Giovana do Forninho. Que a gente postou um ano antes dela começar a aparecer na Eliana e aparecer não sei o quê. O Para Nossa Alegria, bombou bastante. O MC Brinquedo, o Quadradinho de Oito. Vitinho, eu sou foda. Adoro, Vitinho. Vitinho, eu sou foda. Enfim, só coisa boa, né? Só coisa legal. Só pérolas. Só pérolas interessantes. Você se sente, assim, quando você vai publicar um texto lá, tipo... Pô, posso tá escrevendo a história da internet agora? Cara, não. Na verdade, não. Eu só tô rindo ali da cara de alguém, eu acho. Mas não penso isso, não. Às vezes tem umas coisas que você olha e fala, puta, isso aqui vai bombar muito, isso aqui vídeo demais. E não acontece, não rola. E tem umas coisas que você não dá nada e às vezes dá uma puta bombada os vídeos, né? Depende, velho. É meio que sorte também. Porque a internet é meio que... Se não tiver outra coisa no mesmo dia, não tiver uma polêmica, um textão no mesmo dia, você tem mais... Às vezes as pessoas engajam mais uma brincadeira do que, enfim... É, isso às vezes pode durar até, como você falou, um ano pra dar certo. É, exato. Vai que uma hora aquilo ali descobre. Uma hora, aí alguém achou, entrou lá no aleatório, aí caiu a Giovana. Aí essa pessoa, sei lá, botou no Twitter, tinha bastante seguidor também, aí levantou de novo. É, quando saiu no salvo, assim, a gente tem uma fanpage com 3 milhões e meio de pessoas. O Twitter com meio milhão. Enfim, nossas comunidades são muito grandes. A coisa já meio que bomba naturalmente ali de ter saído, né? Mas, assim, tem coisas que caem no mainstream, que eu falo, do Facebook. O que é o mainstream do Facebook? É a sua mãe acessando. E o que demora um tempo, né? Você sabe como é a sua mãe, né? Vai demorar um tempo. Então, pra sua mãe ver a Giovana do Forninho, vai demorar alguns meses aí e tal, não é? Não pode esperar muito. Você pode ser que nem aquele cara chato que gosta de banda alternativa, eu vi primeiro, eu conheço primeiro. É, mas os leitores do blog são assim, são os índios. Eles são possessivos? São os índios da internet. Não, eu vi primeiro o não salvo, que já não tem a graça, é sem graça. Por causa disso. A gente tem um ciclo não salvo de cena, que a gente brinca, que é, saiu no não salvo, depois bomba no Facebook, depois vai pra corrente do WhatsApp, aí vai pro grupo da família do WhatsApp, aí vai pra Eliana, e aí a sua mãe comenta, aí perdeu a graça. Aí perdeu a graça. A mãe é o último ponto, né? É, a mãe é o último perder a graça. Quando o vídeo começa a ser comentado no churrasco, aí já... Ah, não, daí já acabou a graça. Morreu já. Hoje em dia, a gente já pede a graça no grupo do WhatsApp da família. Aí, onde já... Puta, meu tio Alberto compartilhou o vídeo que eu achei engraçado. Não deve ser tão engraçado assim. Nossa, eu ficava com uma raiva. Eu também sou Odessa e gosto de ver antes, né? E quando começa todo mundo a falar de um vídeo, e eu não vi ainda, aí já começa a me dar raiva. Eu não quero nem assistir, é tipo, não, não quero saber. Aí tem hora que não dá mais. Aí eu, tipo, eu preciso ver no cantinho. Fernanda tem que ser a primeira. Eu preciso ver no cantinho escondido, eu vejo no celular. Ah, tá, isso aqui que tá bom. É, galera. É complicado, é complicado. Não, eu sei como é que você se sente. É, então. Ó, daqui a pouco a gente vai fazer o primeiro desafio de hoje do Panetone. Isso mesmo. Logo menos, mas antes. Só quero lembrar a galera do sorteio, Fê. Isso. Pessoal, hoje a gente sorteia, enfim, jogos da Ubisoft aqui em todas as nossas lives, certo? E hoje o sorteio vai ser de um Far Cry 4 de Playstation 4. Olha, eu acho que ele tá participando do sorteio, tá? Não, eu vou filmar. Vai falando, vai falando. Então hoje o sorteio é de um Far Cry 4 para Playstation 4, certo? Pra participar do sorteio você tem que entrar no nosso Twitch. Então se você estiver no YouTube ou no Hitbox, abre uma aba aí. Twitch.tv barra Ubisoft Brasil, como tá aqui embaixo. E escreve lá nos comentários, hashtag PrêmioUbTV. Só pode comentar quem realmente tem conta no Twitch. Então cria lá rapidão, vem, coloca o Facebook, é muito fácil. É, só logar no Facebook rapidíssimo. E lembra de seguir o nosso canal lá no Twitch, porque essa é a regra principal. Quem não segue a gente, não participa do sorteio. É muito simples. Quem não segue não ganha. Ó, se a gente tá filmando aqui, a gente tá vendo tudo. Os bastidores. Os bastidores. A galera que segue no Snapchat, inclusive. Exatamente. Olha agora lá. É não salvo direto no Snapchat. Vocês vão ver como é a tela dele aqui. É não salvo, né? Tudo não salvo. Tudo não salvo. Muito bom. É isso aí, gente. Muito simples, muito fácil. Participem aí. Ó, já tem uma galera aqui já aflodando o PrêmioUbTV. É muito bom. E também mandem suas perguntas, gente. Eu tô lendo aqui. Eu já separei várias perguntas pra fazer pro Cid. Ninguém me xingou ainda. Ah, eu tenho uma galera que xinga, né? Pô, mas é legal. É legal também falar? É, lógico. Ah, então não. Bricadeira, velho. Não, sempre tem alguém que... Não, teve gente que perguntou aqui. Cid, você já foi trollado? Você já foi trollado? É que eu não sei. Que você é um troll. O significado dessa palavra já mudou tanto. É. Então vamos guardar. Vamos guardar. Vai pensando nisso. Deixa eu só fazer uma outra pergunta. Antes você falou que é difícil de saber o que vai bombar, né? Sim. Mas tem alguma coisa que é tipo, putz, isso aqui é certeza, assim. O que é tipo um absurdo? Criança fazendo besteira? Cachorro fazendo coisa impossível? Ah, tem o combo, né? O combo gato, bebê, peitos. O combo na internet. Gato, bebê e peitos. Se tiver um vídeo com gato, bebê e peito, que não seja o peito do bebê. Que não seja o gato com o peito. Da mãe do bebê. Ou uma... É. Ou um dos três aí já é questão de dar uma melhoradinha no número de vídeos. Olha, só pra mostrar mais ou menos um pequeno combo de peito e bebê. Hoje é sexta-feira. Mostra aí, Luiz. É a campanha do Amado. É isso? O que é isso, Fernando? Bota aí, Luiz. Hoje é sexta-feira! E aí, ó, viu? Peito, bebê, galinha pintadinha é uma música muito... Música também é importante. Snoop Dogg. Tem um combo ali, tem um combo. Tem um combo. Faltou só o gatinho ali, né? Faltou só um gato. Mas tem a galinha. Mas tem a galinha. Tem a galinha. Trocou o gato com a galinha. A galinha pintadinha é a rainha do YouTube. Já vale pelo gato. Já vale pelo gato. Então vamos pro primeiro desafio? Vamos para o primeiro desafio. Quero ver isso daí. Cid, você falou que você não joga mais tanto videogame aí como antigamente. Não, não. Eu provavelmente vou passar vergonha com qualquer coisa. Ah, legal. Mas é isso que é legal. Passar vergonha. Mas assim, eu sou... Eu tenho raça, entendeu? Você tem raça. Eu tenho raça. Ok. Já vai pro futebol então. Eu tenho sangro nos olhos. Tá legal. Eu vou te deixar com a menininha então, tá? Tenho sangro nos olhos. Menininha. Vou te deixar com a menininha aí. Eu vou colocar um jogo de futebol. Você gosta de futebol pelo menos? Eu gosto, eu gosto de futebol. Você gosta? Então vamos lá. Vamos para o Kung Fu. Eu vou te ensinar a jogar. Primeira partida é pra te ensinar a jogar. Depois é pra valer. Vale nada. Depois vai. Então aperta a X pra pular. Tá, a primeira coisa que eu quero saber. É no analógico ou é no... É nesse aqui, ó. Puta, já ferrou. Mas tanto faz. Tanto faz? Ah, mas joga aqui, joga aqui. Eu sou muito school, eu gosto aqui, ó. Pode ser no digital. Eu dou aqui, ó. Melon pra frente, X já dou um... Então tá bom. Só não dá raça aí. Quem aí, quem lá, entendeu? Não, não, não. Agora você pula nessas arvalinhas aí. X pula. Isso. Então o que acontece? É um jogo de futebol, certo? Tem o meu gol ali e tem o seu gol ali. Então você vai andar, enfim, do seu jeito aqui. Tá. Com o de-pad. X pula. Fica até que eu vou fazer um gol, já. Caralho, competição. Olha lá, olha lá. Ah, moleque. Qual que eu... Quadrado chuta, né? Quadrado chuta, dá soco, enfim. E aí você tem que jogar essa bola ali pro meu gol. Pode crer. Certo? Pode crer. Só que assim, se você pode fazer um como, então se você apertar pra cima aí, o quadrado, você joga a bola pra cima. E aí pra você chutar, ó, é mais fácil. Que maldito. Tá vendo? É mais fácil, meu. É mais fácil pra mim. E por último, ó, esse aqui você segura. É bom se segurar o tempo todo porque você corre. Você corre. 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 Segura esse aqui, ó. Segura esse aqui. Tem todo. Ah, puta. Agora, nossa. Agora eu fiquei, ó. Virou tudo agora. Agora chega, né? Agora chega, né? Agora chega, né? Puts. Agora chega, né? Você é bom nesse jogo? Não, não é muito. Quer dizer, se eu ganhar... Ele é melhor que eu. Nossa. Porque não é muito difícil. Nossa, eu tô detonando, meu. Oh, toma essa. Ó, se a gente tá jogando bem. Caraca. Você que tá jogando mal. Eu vou ter que virar esse jogo assim. Não vai virar. Olha. Olha, deu três chutes. Opa. Agora, agora... Você tirou uma foto. Você, você apertou. Parabéns. Tira uma foto? Tira uma foto. Você vê como... Pô, agora ele começou. Tem 45 segundos. Eu vou defender aqui. Ah, você vai ficar no gol? Não sei. Será que é uma tática boa? Às vezes é boa. Às vezes pode ser. Ah, eu passei direto agora. Ah! Ops! Olha, começaram a jogar. Não, essa aqui é só aquecimento. Só aquecimento. Essa não tá valendo. Essa aqui é só pra pegar o movimento dos controles, entendeu? Entendi. Você pode também, por exemplo, bater em mim, pra não chutar a bola, entendeu? Você pode vir... Mas eu posso bater, tipo, aqui assim ou não? Não, aí... Ah, eu acho que você devia bater aqui. Seria mais... Aí vão ter dois panetones com raiva de você, cara, nessa vida. Cacete! Tá 5x5. Tá 5x5. Empatou já? Empatou. Não! 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 Vai! Muito bom, muito bom. Nossa, muito bom. Nossa, que... Parabéns de perde, né? Parabéns de perde. Parabéns de novo? Parabéns. Não, tá bom, Silvio. Tá bom assim? Sai por cima. Agora tá valendo, hein? Agora tá valendo. É que eu fiz, tipo, uns três gols que ele não tava nem olhando. Olha lá. Gol. É só de principiante, entendeu? Você pula mais alto que eu, véi. Não, é que eu tô segurando o de correr. Aí você consegue ser mais ágil, entendeu? Pode correr. Vamos lá, vamos lá. Olha lá. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que eu fiz? Chuta pra cima que é melhor Eu vou defender aqui, ó Vem, vem aí, vem aí Tô com medo de ficar perto no meu gol Aí, aí, aí Caralho, é só levantar, aí Quase Não, solta aqui Vem, vem, vem Puta que pariu, não acerta essa bola, velho Tô parecendo o Wagner Love Não acerta uma Não acerta uma Eu não acredito, como é que pode? 5x1 Porra, olha, tô jogando a bola no teto Outro contra É impossível Aí, aí Caralho, tô azarado Ele não tá fazendo nada Tá quase em Brasil a Alemanha aqui, ó Tá sem a 1 já E aí, se você fizer Gol da Alemanha 7x1, mas um 7x1 na minha vida Eu não resisto É pra você fazer um gol Vai, Brasil Vai, Brasil Tá batizado Vai, Davi Luiz Davi Luiz tá chorando ali já no campo Vai, Davi Luiz Vai, Davi Luiz Vai, Davi Luiz Não, vai acabar o tempo Essa menininha tem cabelo de Davi Luiz É, Davi Luiz Não, ai, caraca A Alemanha já tá com pena Pô, faz um gol então pra não ser 7x1 Fazer um gol Não, 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 não 8x1 melhor do que 7x1 Melhor, melhor 9x9x9 Pô, bateu Melhor do que 7x1 Fê, você contra o Cid agora Vamos ver Cid Você é a Fernanda Dá um x aí, Fê E dá um jogado novamente Mas você tá pegando jeito Você já não tá errando tanto o chute Não sei não Pior na segunda do que na primeira Ai, ai Vem Não, 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 não Você bateu em você Vai ganhar da fé Você vai ganhar da fé Vai ganhar da fé Vai fazer um soco nela ali Muito forte Olha lá, olha lá Ai, balinha Pacete, pô Meu Deus Gol Gol Nossa, ela realmente nunca fez gol nesse jogo É verdade Você lembra essa época do Winnie level 4 Que você todo namorava Pera aí Qual o botão que faz pra o cachorro virar juiz Agora eu vou ficar aqui Agora eu vou ficar aqui Vai louca Fica aí Fica aí Fica aí Tomar um Cacete, não é possível Olha, olha, ela tá te sacaneando Ela falou Vem, vem, vem que eu tô preparada É Não, 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 não Certo, mas a bola ali Oh, não Agressão não Ai, ai, ai Pai gol Batei você, velho Agora eu só vou te agredir Agora eu nem vou olhar a bola Vou só te agredir Ali posed Lemanha da penha em Rio Estado, Alemanha A zero não pode sim Vai bolinha Vai bolinha Ei Pastor tá, favor Tô da boa com a ajuda do meu pezinho está, acho importante frisar A galera falou que você tá indo bem mesmo, hein sildi É pra não perder de um de novo, vem, vem, vem. Esse jogo é legal, droga, droga. Esse jogo é legal, é muito bom. O meu problema é que eu tô muito à frente do meu tempo, e aí... Aí já tá muito difícil. É, daí eu jogo a bola, eu jogo lá em cima, e aí eu tomo o gol de mim mesmo. Eita, agora ficou complexo. Olha a bolinha, olha a bolinha, aí entre naturalmente. O que tava faltando pra você, Cid, é pular e depois chutar. É, né? Você tá pulando, mas não tá quente chutar. É verdade. Mas isso é prática, aí ó, ó... Tá valendo. Não, mas ó, eu sou muito ruim, eu tive que treinar. Você é muito ruim? Eu sou ruim. Eu sou o quê, então? Você é iniciante, Cid. Você ganhou a primeira. Mas eu já fazia muita vergonha aqui, o Tavião me deu uma surra. É, o Tavião detonou. 7 a 1, tá bom. 7 a 1? Não, não, foi tipo 11. Não, não, no vídeo de melhores momentos tá 7 a 1, então é esse o placar que vale, entendeu? Podem devolver os controles. O que aconteceu depois não conta. Não vale. Nossa, tem um pau, né? Esse foi o desafio do Panetone. Primeiro desafio, tem mais um daqui a pouco. Tem mais um. Tem mais um. Não, eu gostei, você foi legal. Tem que recuperar a emoção. Esse foi legal. Esse foi legal. Enfim, eu já tava esperando passar vergonha aí. Mas tá certo. Tem que ver que eu ganhei o primeiro, né? Ganhei o primeiro. Tem que ver que... Tem que ver que você fez a maioria dos gols contra também. Tem que ver que treino não ganha jogo. É, jogo é jogo, treino é treino. Galera, tá louca pra ver o Panetone perdendo aqui, ó? O pessoal pelo menos sentiu o gostinho aí. Perdeu uma. Aí, ó. Você nunca tinha perdido nenhum jogo? Nesse, não. Nesse aí, ó. Nesse? Nesse aí, não. Então já tá valendo. Aí, ó. E eu também não tinha ganhado, então tá tudo certo. Tá tudo feliz. Porque aí você pensa assim, pô, não gostei do Panetone, eu vou trollar ele. Não. Eu deixei você ganhar ali, ó. Não trola, não precisa. Não, não. Tá todo mundo feliz. Não, não. Cada um ganhou uma. Tá todo mundo feliz. Tá tudo maravilhoso. Tudo lindo. Vamos voltar à história da trollagem, falando nisso. Qual que era a pergunta que eles tinham mandado aí, Fê, no chat? Você foi ler antes da gente começar a jogar aqui? Se ele já foi trollado, na verdade, né? Ah, se eu já fui. Cara, eu não lembro. Eu queria falar de muitas trollagens que você já fez, mas eu queria saber. É, então. É que assim... Trollagem como sacanagem, sei lá. Sacanagem. Algo engraçado que fizeram com você, que te zoaram e... Ah, acho que não muito. Já deve ter acontecido, obviamente. Aham. Eu ter caído em alguma coisa, mas assim, não nada muito... Você sacaneia mais. É, mas a pessoa que mais me sacaneia, no caso, é o meu pai. O seu pai? Meu pai, é. Meu pai é de família. Meu pai, ele tem... Ele é... Ele já me sacaneou que eu nasci dia 1º de abril. É. Eu nasci dia 1º de abril. Eu nasci dia 1º de abril. A galera tava comentando isso. Cid, como é nascer no... É a pior coisa do mundo. Ninguém acredita. É pior do que nascer no Natal, porque no Natal você ganha pelo menos um presente. É. No 1º de abril, ninguém acredita que é seu aniversário. Eu já tive festa de... De oito anos de idade, por exemplo. Festinha lá do He-Man, sei lá do quê. Festinha de criança. Aham. Que ninguém foi. Ai, tadinho. Eu tenho traumas na minha vida. Horríveis. Que dó. Um momento de violino aqui, Luiz. Música triste, por favor. Luiz, como é que é uma música de violino? Eu tenho um trauma. É, música de violino. Desencana da sonoplastia. Esquece a sonoplastia. Já teve dois aniversários que eu fiz. Fiz convite, bolo e tudo. E nunca ninguém foi. Ninguém apareceu. Ai, é o problema do vídeo bom que não bomba no dia do textão. Tipo, teu aniversário não bomba porque é dia da mentira. É primeiro de abril, né? Daí eu já comecei errado já. E até quando, no dia que eu nasci, meu pai ligou pra minha avó. Falou, ah, nasceu e tal. Como meu pai gosta de sacanear já todo mundo na família. Minha avó falou, ah, cala a boca. E desligou o telefone. Não acreditou que eu tinha nascido. Só foram me visitar depois de três dias que eu tava vivo que a primeira pessoa chegou pra me visitar. Tadinho, o neném não merece isso. Porque ninguém acreditava que eu tinha nascido. É, porque eu achava que era brincadeira do meu pai. É... Enfim, momento triste. Mas você se vingou do seu pai? Algumas vezes. Uma das vinganças foi que você criou um Twitter pra ele que é maravilhoso. Ah, verdade. Conta. Como você falou pra fazer essa parada? Essa foi a melhor coisa que eu já fiz na internet porque afeta de fato o meu pai. Então isso é bom. É... O meu pai, enfim, é outra geração. Fez 69 anos agora. E ele não mexe com a internet. Não sabe o que é um computador. Não sabe nada, nada de nada. Ele confunde o computador com micro-ondas. Assim, é nesse nível. É... Então, meu pai tá nessa. É. E aí, ele falou... Meus pais se separaram. Meu pai se separou da minha mãe. Ele falou, Pô, filho, eu vou morar sozinho agora. Não tô mais com a sua mãe, não sei o quê. Você saiu de casa já. Eu queria ganhar um computador de presente pra conversar com pessoas. Não sei, né? Aí eu falei, puta, coitado do meu pai. Vai entrar no par perfeito, né? Tipo... É. Pô, meu pai pediu com tanto carinho, com tanto amor no computador. O que que eu posso fazer pra ferrar com a vida dele? Foi que eu foquei na hora. Nossa. Então, assim, eu dei... Eu tinha um computador antigo, eu usava. Dei pro meu pai de presente, no dia dos pais, inclusive. É... Só que antes de entregar o computador pro meu pai, eu instalei um programa de acesso remoto. Ou seja, tudo que meu pai fazia no computador, eu conseguia ver da minha casa. Qualquer coisa. Ele ligou a tela, eu assistia a tela dele na minha casa, no meu Big Brother. Então, tudo que ele tava fazendo, eu conseguia assistir. E o meu pai, como ele nunca mexeu na internet, nada, eu tive que explicar pra ele como é que funcionava. Então, até ele entender que a seta do mouse, né? Porque é uma dificuldade, né? Pra gente que tá acostumado, é normal. Pra criança que nasceu com internet, é normal. Agora, no senhor de idade que pega o mouse, cara, a seta chegar num ícone é um negócio de duas horas e meia. A hora que você tem um GPS. Não, e vai, e vai. Na hora que chega... Vire a direita. Chegou, e a seta é do lado. É horrível. É bizarro. Então, assim, ensinei pro meu pai, ó, seta, tal, pá, pá, pá. Aí, chegou no ponto crucial que é o duplo clique. Outro inferno. Pá, pá. Não, mais rápido, pá. Pai. Mas, mas... Aí, o mal saía. O duplo clique também é horrível pra acender. É, são coisas difíceis. Enfim, ensinei pra ele. Falei, ó, você clica aqui na raposa, vai abrir a internet. Então, ele clicava no Firefox e abria o navegador, né? Falei, ó, vai abrir a internet. Vai abrir a internet. Isso aqui abriu é a internet. Pai, nossa, a internet. Nossa, eu já ouvi falar. É com isso que meu filho trabalha. Já ouvi falar. Não, ele não sabe direito. Aí, ele falou, ó, que legal e tal. Aí, eu falei, ó, pai, o que que eu fiz? A homepage dele, né, quando ele clicava na raposa e abria a internet, eu criei uma conta no Twitter pro meu pai e falei pro meu pai, pai, isso aqui é o Google. Então, a primeira coisa que eu abria pra ele era a conta do Twitter dele, que ele não sabia que tinha uma conta e não sabe o que que é Twitter, não sabe o que que é Google. E já ouviu falar em Google. Falei, ó, isso aqui é o Google. O que que é o Google? O Google é onde você, qualquer coisa que você quer pesquisar, você pesquisa nesse site, que na verdade era o Twitter. Mas na cabeça dele era o Google. Então, ó, você vem nesse box aqui, que é onde você manda um tweet, e pesquisa, escreve qualquer coisa, que a internet vai te responder, né? O Google vai te responder. Aí ele, ah, tá bom. Aí ele começou, clicou lá, a primeira pergunta dele é, quero receita de pudim. Na teoria, ele tava pesquisando no Google, né? Só que ele tava mandando pro Twitter. Só que eu avisei os seguidores do Não Salvo antes, falei, ah, gente, meu pai, expliquei a história, então meu pai já começou o Twitter dele com 40 mil seguidores. Ah, então já tinha uma galera lá escritando. Então já tinha uma galera esperando ele twittar a ponteira. Aí ele mandou lá, quero receita de pudim. Aí a galera já começou, mandar receita de pudim, mandar vídeo de mulher fazendo pudim, e receita do site fazendo pudim. E tinha uns caras que mandavam foto de gorda, ó, pudim aí, não sei o quê. Tinha uns caras que sacaneavam. A Gabina também trolou seu pai, né? Claro, tinha uns caras que sacaneavam. Trovou ou trolou. Mandava vídeo pornô que tinha pudim, mandava umas coisas. E o meu pai tava... Então, a pesquisa do Google dele, na verdade, era as respostas dos seguidores do Twitter. Então ele tem um Google personalizado. O pessoal não pode reclamar se ele tem um Google só dele. É um Google personalizado. E aí, enfim, esse do quero comer pudim lá, quero receita de pudim, eu tava do lado dele. Aí eu fui pra casa, né, já em São Paulo. E aí, pá, ligava o computador e eu recebi uma mensagem. Opa, vamos ver o que meu pai vai fazer. Felizmente, ele nunca procurou por travestis ou coisa do tipo. Mas poderia até acontecer bem. Será que foi com medo? Tipo, o que será que meu pai vai procurar na internet? Eu fiquei com medo, eu fiquei. Dele procurar um vídeo pornô, uma coisa que eu ia... Ah, procurar travesti, eu acho. Eu acho que ia ser um baque, um baque. Pra mim, né? Não que tenha algum problema, ia amar meu pai de qualquer maneira. Mas... Mas ia achar estranho. Não, ia dar um... Meu pai travesti? Que porra é essa? Ia dar um negocinho. Mas tudo bem, não perguntou. Aí começou a fazer perguntas. Uma pergunta... E é engraçado que, assim, todos os tweets, pesquisas dele, são meio imperativos, assim. É como se ele estivesse mandando na internet. Eu quero alguma coisa. Quero, tipo... Sabe? Me dá! Eu quero! Me dá! E tem um tweet muito engraçado que é Vocês estão aí? Vocês estão aí! Vocês estão aí! Ele descobriu depois ou não? Então, depois de muito tempo, tipo, um ano e pouco, mais de um ano, acho que dois anos, que ele foi descobrir. Ai, tadinho! E ele descobriu por bobagem minha, que eu dei mole. Ele acabou descobrindo, mas... É, mas assim, ele teve umas pesquisas interessantes, assim. Tipo... Pavão tem fêmea? Quem é que pesquisa isso no Google? Pavão tem fêmea? Ele devia estar conversando com um amigo, né? Pô, Pavão! Tá vendo Discovery? Eu não sei o que ele dava... Pavão tem fêmea? Que porra de pergunta é? Pavão! É, e o mais interessante foi uma vez que ele fez a pesquisa, assim. Quero comer churros. E aí a galera começou a mandar foto da dona Florinda fazendo churros. E foto de vídeo pornô com o cara segurando o negócio. E tal, e ele, né, ficava... Ah, e outra. Eu abri a câmera dele, né, enquanto ele tava no computador. Então, eu tava vendo as expressões dele. Tava vendo ele reagir. É, tem vídeo no YouTube, gravei alguns já. Muito bom. Então, ele ficava olhando assim, mano. Dona Florinda, que porra é essa, né? E tal, e aí ele entrou... Um cara mandou pra ele... Sabia que ele morava em Santos. Mandou pra ele um mapa de Santos com lugares onde tinham churros. Ah, que legal! E ele abriu esse aí. E aí ele pegou, desligou o computador e foi comer churros. Aí ele voltou, ligou pra mim. Cid... Maurício, né? Me chama. Maurício Sen... Impressionante. Essa internet é maravilhosa, meu filho. Que coisa maravilhosa. Eu digitei, quero comer churros. Nem falei onde eu morava. Não falei nada. Já mostrou o lugar. Fui lá comer churros. Mó gostoso churros. Ele ficou maravilhado com a internet. Porque ele tem uma pesquisa própria, uma pesquisa única, né? Não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar. Foi a melhor coisa. Muito bom, muito bom. Mas vem cá, vem de... Quem quiser seguir, ver os tweets dele anteriores aí. É arroba meu pai no Google. Eu tô falando aqui, mas é aqui, né? Tanto faz. Tanto faz. Você tá em todos os lugares. É isso aí. Tem várias câmeras aqui. Você é estrela. Você escolhe onde você quer falar e ele corre atrás. Arroba meu pai no Google. Procura aí. Que é todo personalizado. O background dele também tá assim. Não tem vírus. Né? Que velho tem medo de vírus, né? Vírus. Falou vírus. Fudeu. Fala pra tua mãe. Facebook tá com vírus. Ela não vai entrar. Não vai entrar. Então, a palavra mágica pra falar com a tua mãe é vírus. E aí, tá lá. Não tem vírus. Ambiente aprovado. Um joinha. Umas coisas assim pra ele ficar... Se sentir em carma, né? Cara, mas de onde vinha essa ideia, cara? Você parou e falou, pô, vou fazer isso. Mas... Cara, eu já tinha visto um tweet, um Twitter de um cara que tinha feito algo parecido com isso, há muitos anos atrás. De uma brincadeira com o pai dele e tal. E aí, eu resolvi adaptar. Mas eu não sabia que meu pai ia cair de fato. Enfim, mas a gente fez... Consegui fazer vídeo dele fazendo as pesquisas e tal. E deu um conteúdo engraçado. E ao mesmo tempo, ele tava mexendo na internet. E aos poucos, ele começou a aprender de fato. Até então, pra ele, só existia o Twitter, né? Que era o Google. E ele clicava nos links que as pessoas mandavam. E aí, abriu outras coisas. Daí, ele começou a aprender que ele podia digitar a barra de endereço. Essas são coisas muito óbvias, mas pra algumas pessoas não são tão óbvias assim. Que dava pra abrir, sei lá, ver notícias. É, exato, exato. Daí, ele começou a mexer mais, enfim. Aí, hoje, ele já tem Instagram. Ó. Já tem, é, já tem uma... Já tá, já adquiriu 3G no celular. Já tem 3G. Já tem 3G. Já me manda notícia aqui, manda vibe pra mim. Você viu isso aqui? É, ele tá todo... Galera aqui no chat, tá colocando aí. Meu pai no Google aqui, o Twitter. Ah, muito bom. O pessoal já tá... Acessem, é hilário, pessoal. Isso aí. É, sabe o que eu ia te perguntar? Tudo bem, trollou o pai, mas você já trollou a mídia, já trollou o jornalista. Nossa. Que, aliás, é o que mais rola e a gente sempre, putz, foi o Cid. Foi o Cid, foi a obra do Cid. Como que é isso? Você nunca se arrependeu? Não, achei engraçado. Não, eu lembro de um caso do Desafio Aceito, que uma menina publicou a festinha, acho que de 15 anos, sei lá, do prédio e apareceram milhares de pessoas. Sim, ela ficou bem brava, mas não era pra eu ter ficado brava, porque eu fiz... Ela tava reclamando que ninguém tinha ido na festa de aniversário dela e eu me senti comovido, porque isso já aconteceu comigo. Então, eu abri a festa, ela fez um evento público, abri a festa pras pessoas irem. Aí é uma pessoa que não sabe usar a internet. É, e aí eu comecei a chamar famosos pra irem na festa. Então, Rafinha Baços topou, uma galera de televisão tava topando chegar na festa dela de aniversário. Só que ela ficou meio nervosa, acho que ficou meio brava e cancelou a festa, cancelou tudo. Enfim, você quer fazer o bem, mas a pessoa não entende. É foda isso. Mas o problema é que você garante o open bar pra essa galera toda, aí fica meio custoso. Não, não, não. Cada um leva uma cerveja lá. Cada um traz uma caixa de brejo de boxe. É, um frio ali tá ótimo. Aniversário hoje em dia, não é isso, né? O cara vai a marca na pizzaria, cada um paga o seu. Que porra de aniversário é esse que você tem que pagar pra ir comemorar o aniversário do outro? Só você for de graça. Pô, eu quero que o cara pague pra mim, né? É, lógico. Mas hoje em dia todo mundo paga o seu, então tá tranquilo. Bom, deixa eu... Tem uma que eu achei muito boa, que foi no Fashion Week, que você foi com uma roupa exótica. Bota a foto aí, Luiz, pra gente ver. E aí você saiu na mídia. Eu tô me falando que você era um cool hunter, um caçador de tendências. Ah, meu. Com tênis... O que que é isso do Bob Esponja ali? É, bermuda do Bob Esponja, tênis de urso e um boné I Love Haters. Muito bom. É, e aí tiraram um monte de foto minha, fizeram entrevistas. E você, tipo, mudou a voz? Você falou aí que você era, sei lá, do Panamá? Não, eu falei que era do... que eu vim direto do Panamá. Meu nome, inclusive, é muito bom, é Sidney Salvetta. É quando é Sidney Salvetta. É. E aí eu falei que eu tava usando a tendência Hitmonlee. Hitmonlee, pra quem não sabe, é um Pokémon, né? É, Pokémon. É que tinha as pernas longas. Que tinha as pernas longas, que dá chute, o cara... E aí veio na cabeça Hitmonlee e eu falei, que tendência é essa? Eu lembro, na hora, né? Pá, Hitmonlee. Eu falei, ah, tendência Hitmonlee, é muito normal no Japão. Ah, já ouvi falar, já ouvi falar. O cara, saíram algumas matérias aí do São Paulo Fashion Week. Nossa. E a galera, quando começa a misturar muito, a galera lá, acho que nem te conhece. Não, não, o cara não conhece, nem falava comigo. Muito louco. Se a pessoa me conhece, ela nem fala comigo. Normalmente é assim. Que coisa horrível. Normalmente é assim. Mas eu acho legal quando acontece esse tipo de coisa. Porque assim, sai o cara da internet. Você não é famoso. Famoso é o Tony Ramos, famoso é o Tony Fagundes. Você é um cara da internet, só. Você vive numa bolha, sabe? Então assim, não sou famoso. Longe disso, a galera da internet me conhece. Mas o pai do fulano, do Zezinho Minecraft, não vai me conhecer. Entendeu? Então é legal. Você consegue brincar com umas coisas e as pessoas não tem ideia que você tá tirando sarro. Aconteceu uma vez também do... Perdi até o que eu ia falar. Fala o que você ia falar antes. A minha mãe, ela comprou o ingresso pra peça de teatro da Kéfera e não sabia que a Kéfera era a Kéfera. Aí ela chegou lá na peça de teatro e falou, Nossa, filha, por que essa menina é tão famosa? As pessoas ficam gritando, jogam presente no palco. Elas têm que parar a peça porque o povo não para de aplaudir. Que inferno. Elas tão muito bem na peça, mas não entendi por que o povo chorando. Não entendi nada na peça. A galera só quer ver a Kéfera, não quer ver a peça. É. Ela falou, ela falou, não, mas a peça tá... A Kéfera tá muito bem. A outra menina lá, a Bruna, também tão muito bem, mas eu não entendi. A galera chora, grita no meio da peça. Não entendi. Acontece isso com você também, Cid? Chorar e gritar, graças a Deus, não, mas... Não, assim... Não, e o Pix da Vida, eu juntava muita gente atrás de ti, vai. Ah, não, não, junta, junta, junta. Não, assim, eventos de internet... A cara dele, não foi com essa conotação que eu disse. Tá bom, não, tudo bem. Não tô julgando ninguém aqui. Não, é bem assim, né. Eventos de internet, a galera vem conversar. Eu vou em shopping, o pessoal vem conversar. Metrô, o pessoal vem tirar foto e tal, né? Acho legal pra caralho. É... Mas, assim, o meu público, ele não é muito teen. É mais de 17, 25 anos. Não é muito molecada. Criança, assim. Por exemplo, o cara fã-clube. É um negócio que eu não consigo entender na minha cabeça. O cara tem um fã-clube de um cara de internet. É... Acho bizarro, né? Já criaram fã-clube. Fã-clube, não salvo. Aí eu mando um cara tomar no cu e ele ele deleta. Nossa! Porque eu sou muito escroto com os caras de fã-clube. Por que você precisa criar um fã-clube pra falar comigo? Por que você não fala comigo com o seu perfil normal? Sabe? Eu vou te responder como uma pessoa normal. Aí fica ela mandando reply. Não com algum problema mental, sabe? Me oficializa. É, sabe? Pra mim é doença esse negócio. O cara... Você não precisa criar um perfil pra conversar com alguém. Enfim, todo mundo é ser humano, sabe? Você pode conversar com a pessoa normalmente. E aí eu não lido muito bem com essas coisas, assim. De muito teen, assim. Mas, felizmente, o público do blog é mais de 17, 25. Então o pessoal sabe conversar, sabe falar. Não chora. Alguns tremem, mas não chega a chorar. Mas é legal, é legal. E o Peaks, Campus Party, esses eventos assim são bacanas. Ah, lembrei que eu ia falar antes. Ótimo. Eu falei Campus Party, agora eu lembrei. Teve uma Campus Party em Recife, dois anos atrás, eu acho. Que eu fui lá. Aí a galera, ô Cid, tá na entrada? O pessoal tira foto, tá? Acho legal. É... E aí tinha um cara no microfone, no palco principal. Tinha acabado de chegar na Campus Party em Recife. Ele falou assim, ó. Estamos aqui com o campeão brasileiro de Cubo Mágico. O Gabriel, sei lá o quê. Gabriel Cubo Mágico. E ele é o campeão, não sei o quê, não sei o que lá. Vamos treinando um torneio de Cubo Mágico. Aqui nós fomos party. E tal, e tal. Cubo Mágico, Cubo Mágico. Adoramos Cubo Mágico, Cubo Mágico. E eu lá, só ouvindo. Eu falei, puta, que loucura. Cubo Mágico, né? Cubo Mágico. Falei, nossa, eu não sei fazer um Cubo Mágico. Não sei nem começar um Cubo Mágico. Aí ele começou... Inclusive... Gabriel, fala aí um pouquinho no Cubo Mágico. Gabriel, Cubo Mágico, Cubo Mágico, Cubo Mágico. Aí ele falou, vai ter o Campeonato Brasileiro. E vão ter várias modalidades aqui no Campeonato Brasileiro aqui da Campus Party. Vão ter várias modalidades... Tá rindo já. Nossa, ela tá chorando, ela tá chorando. Vão ter várias modalidades. Alguém aqui joga Cubo Mágico. Aí eu, eu? Eu aqui, Cubo Mágico, eu? Tinha Cubo Mágico. Cubo Mágico. Cubo Mágico é comigo. Nunca joguei Cubo Mágico na vida, não sei. Não sei o que que é. Não sei nem como é que faz. Eu tô chorando mesmo. Meu Deus. Aí o cara do Cubo Mágico não me conhecia, e o apresentador também não. E o apresentador me mandou subir no palco. Nossa. Sobe aqui no palco, então. Deu subir. E a galera em volta, sabia? Já tava ficando louca, né? É, Cubo Mágico. É. Aí subi lá e tal. É... Subi, né? Já fiz o personagem, né? O campeão de Cubo Mágico. Campeão de Cubo Mágico. Cheguei, já olhei o cara nos olhos, já. Tipo, meio bravo. Já desafiou, já. Já desafiei, já dei aquele olhar, já meio matador. Cheguei lá, sério. Daí o cara falou, você joga Cubo Mágico? O que você joga? Aí já... Deu uma tela azul, né? Puta, fodeu. Aí eu falei, eu faço o Cubo Mágico vendado. Aí eu falei, vendado? É, porque tem uma técnica que você faz de olhos fechados. Fazer o Cubo Mágico. Vendo. Eu falei, inclusive eu te desafio aqui no palco, agora, a fazer um Cubo Mágico. Você sem venda e eu com venda. Aí ele falou, nossa, desafiou o campeão brasileiro de Cubo Mágico, nossa. E o cara no microfone, o senhorzinho lá. Olha isso! Olha o que está acontecendo! O campeão foi desafiado! E bababá, aqui, ao vivo, na campus. É sério. E a galera é uma loucura. É, Cubo Mágico. E aí trouxeram o Cubo Mágico. O cara fez lá em 11 segundos, sei lá. O cara fez muito rápido. E aí entregou o Cubo Mágico pra mim. Eu botei uma venda. Foram buscar uma venda. Nossa. Voltaram, botaram um papel aqui embaixo pra não olhar. E tal. Fiz cara sério. Analisei o Cubo e tal. Fiquei vendado. Daí eu comecei a contar mentalmente. O cara fez 29 segundos, eu acho. Eu comecei a contar mentalmente, né? Um, dois. Aí eu comecei. E a galera... Ai, mal gritaria. Quando deu 28, eu levantei o Cubo Mágico. Eu não tinha feito porra nenhuma. Eu não tinha feito nada com neve verde, com a ma... Tudo errado. Mas eu fingi que eu estava fazendo. A minha mão estava fechadinha aqui. Fechou, né? Aí eu só peguei o Cubo Mágico e levantei. É uma loucura. Parabéns, campeão. Aí o cara do microfone ganhou. É demais, sensacional, não sei o quê. Nem olhou o Cubo. Daí ele pegou o Cubo e falou... Tá errado isso aqui. Aí eu falei, como assim, tá errado? Não, tá errado não. Eu falei, você que modificou meu Cubo. Eu falei, não, eu não mexi. Não, não mexi. Aí eu saí bravo do palco, chutando cadeira. Não! Saí nervoso. Então eu virei uma lenda do Cubo Mágico. Muito bom! Então... Rola... Entre a galera do Cubo Mágico, rola uma lenda que teve um cara que foi lá vendado. Mas é tudo mentira. Eu fui, era eu mesmo. E aí que... Depois a Campus Farge descobriu que queria me expulsar. Meu, deve ter gente hoje vendado tentando fazer. É. Meu, como é que faz isso aqui? Eu queria participar de um campeonato de Cubo Mágico de novo. Mas, mano, é porque Cubo Mágico é um troço muito engraçado. Cubo Mágico. É, meu, Cubo Mágico. Desculpa, é maravilhoso o Cubo Mágico. Foi legal, foi legal, foi legal. Quase que eu ganho. Quase que você ganha. Mas nunca bateu uma bad? Ih, zoei demais, ih. Zoei demais? Ah, você já ficou um pouco preocupada. Já teve uma bad minha. Não, conta que essa bad não é minha. Bad é dos outros, né? E aí eu fico preocupado por causa dos outros que ficam preocupados. Mas assim, na Campus Party, de novo. Na Campus Party do ano passado, aconteceu uma confusão absurda lá por uma brincadeira que a gente tava fazendo, que a gente fez o teste de fidelidade online. Que é igual o João Kleber, né, e tal. Só que a gente faz com elementos de internet e tal. E assim como do João Kleber, né gente, é tudo falso, né. A gente pegava, pegava um amigo meu e ele fazia o porno. Olha, eu só entrevistei o João Kleber e ele garante que é real. Que é real. Mesma coisa. Você também, lógico. Não, o João Kleber, a resposta dele, eu já assisti a resposta dele. Você fala, teste de fidelidade. João Kleber, teste de fidelidade é falso. Ah, é falso? Então vamos testar a sua mulher? Não, minha mulher não. É sempre assim. A técnica dele é essa, ele joga pra você. Aí você fala, não, opa, minha mulher não. Vai testar a minha mulher da ilha. É melhor. Então é, mas não é falso? Vamos fazer. Então não, não, não. Aí não. Então é mais ou menos o que eu usava ali, né. E aí na Campus Par, eu peguei um amigo meu que morava em Manaus, tava lá e tal e tal. E aí casou da história, combinar muito sem querer, porque aí eu tinha combinado com ele. Falei, ó, mas é o seguinte, você vai ser o corno e tal. E vou fazer a historinha aqui, né, pra entreter a galera e pá, pá, pá. Tá teste de fidelidade online. Eu imito o João Kleber, faço meio o João Kleber. Na minha cabeça... Aliás, pra quem nunca viu no YouTube do Não Salvo, tem. Tem, tem, tem. E é muito engraçado. Tem, e assim, é longo e tal. Então assim, na minha cabeça é meio óbvio pras pessoas que aquilo ali é uma brincadeira, né. Só que foi pra internet de uma maneira como se fosse real mesmo. Como se eu tivesse humilhado o cara, como se eu tivesse, sabe. Então teve uns grupos feministas que ficaram não bravos por causa que o cara tinha sido corno, mas por causa da menina que tinha tra... enfim. Ter sido exposta. Só que ela também tava na... Não, ela era o Brian. Era o meu amigo que tava do meu lado. Era o computador. O de barba, sabe. E aí começaram os textões, textões, textões. O Facebook é textão, né. É. Aí começou umas piras nada a ver nos grupos feministas bizarros, assim. Daí eu falei, gente, meio óbvio, né. Que é o João Kleber, né. Gente, mentirinha, João Kleber. Vamos prestar atenção. A menina que vocês estão falando que... Que... Tinha gente falando assim, eu conheço a menina. Ela mora na minha rua e ela está deprimida. Tá tentando se suicidar depois que aconteceu. Mas aí também entra numa pira que a galera também... Ela quer participar... Tanto participar da polêmica. Tem os caras que na cabeça dele tá acontecendo aquilo, sabe. Tem um doente mental. Não, e tá afetando diretamente, né. Não, daí tinha umas meninas que começaram a falar que conheciam a fulana. Gente, como conhecia? Ela não existe. Ela era o meu amigo, sabe. Aí começa a perder... Fiz um texto meio puto, né. Falei, pô, vocês inventam mentira pra ganhar um ponto de discussão, sabe. Não gosta da brincadeira, tudo bem, pode não gostar. Mas agora inventar com essa menina, aí já é doença. Too much. É, enfim. Daí eu fico bravo, mas são coisas pequenas aí. Perto do resto. Mas o problema é que as pessoas não entendem a piada, né. É. Também tem isso. Também tem isso. No Facebook não existe piada, né. Você não pode fazer piada. Facebook é tudo sério. Não existe piada. A galera tá perguntando aqui sobre a história da morte do seu barriga. Morte do seu barriga. Antes de você falar, eu quero dar dois recados, enfim. Um, que é lembrar do sorteio, certo? Boa. A gente tá sorteando um código de Far Cry 4 para Playstation 4. Pra participar do sorteio, você entra lá no nosso Twitch, certo? Twitch.tv barra Ubisoft Brasil, né. Caso você esteja no YouTube ou no Hitbox. Você abre uma aba aí e entra lá no site. E lá nos comentários escreve hashtag PrêmioUbTV. Tudo junto. E lembra de ser seguidor do canal lá no Twitch, que isso é muito importante. Não é o Twitter. É o Twitch, certo, gente? Quem tá no YouTube, inclusive, pode olhar na descrição. Tem lá o link pra você participar do sorteio. Outra coisa, pessoal. Tem muita gente aqui no chat falando do rato borrachudo, nosso querido youtuber aqui, amigo do canal. Que, na verdade, ele teve um problema. É possível, inclusive, que ele desligue o canal dele. Por problema de gente divulgando fotos dele sem máscara, enfim. Eu não sabia disso. Acabei de ver aqui. Então, assim, pessoal. Claro, a gente manda sempre as nossas forças pro ratão. Acabei de ver rapidinho aqui o vídeo dele. E a gente vai, claro, falar mais sobre isso depois. Eu posso convidar o Rato também pra falar um pouco sobre isso. Mas não se preocupem, gente. Fica aqui nossa força pro ratão borrachudo. Calma, calma. Beleza? Não se preocupem. Vamos ver isso sem alardes. Sem alardes, pessoal. Mas nós estamos sabendo. Beleza? Bom, vamos parar. Que coisa. Deixa eu perguntar uma outra coisa. As pessoas usam o meu cabelo aqui, minha barba. Usam o seu cabelo. Que absurdo isso. A sua barba tá super na moda. Tá super em alta a sua barba. Tá em alta? No estilo ritmo olhido. Não, agora é ritmo ou tchan. Agora esse é o ritmo ou tchan. Não, meu cabelo tá bizarro, cara. Tá bizarro. Você falou que você parece o Rayman, né? É parecido o cabelinho. É, o cabelinho... Rayman de cabelo preto, né? Tudo bem, tudo bem. O que eu ia perguntar é o seguinte. No Não Salvo, no site, bombam os vídeos do público. Vídeo da galera, o povo passando vergonha. Vídeo engraçado mesmo. Sim. No YouTube, você adotou uma estratégia diferente. Você faz as paródias e tal. Tem algumas edições também. Inclusive eu separei uma pra gente mostrar aqui. Tá. Mas também rolam outras criações tuas que é pra sair dessa linha. Tipo o ano passado, você fez entrevista com os candidatos à presidência que foi muito legal. Sim, sim, sim. É porque assim, na verdade, não é que é pra sair da linha. É porque o YouTube não deixa, né? O YouTube não pode ter vídeos de terceiros, né? Você não pode botar... Eu não posso botar os vídeos que eu boto no blog. Eu não posso botar na minha conta do YouTube porque ela vai ser deletada em segundos. Então a gente adotou uma outra brincadeira ali de fazer outras coisinhas e tal. Agora, esse ano, eu queria muito fazer sério o YouTube que eu não faço, né? É isso que eu ia te perguntar. Você tem uma... Eu gosto. Eu acho... Assim, eu... Pra vlog, essas coisas, eu assistia antes, né? Bastante. Esses vlogs teens assim, eu não consigo acompanhar muito. Não entendo também o que tá acontecendo, né? Desafio da pimenta no cu, desafio da não sei o quê. Não consigo entender. O cara não fala nada. O cara fica falando desafio do pimenta, do suspiro. Você vai ter que fazer com a mulher em casa maquiando ela. É porque... Vai ter que maquiar a mulher. Enfim, eu vou falar uma merda aqui. Ih! Já falei, né? É uma treta ou é merda? Não, não é treta. É uma opinião. Mas é que a galera fica brava com as mesmas opiniões. É. Mas pode falar. É, porque antigamente o YouTube, o começo de vlog, tá? PC Siqueira, Felipe Neto, Cauê Moura e tal. O que que o cara faz? O cara pega um assunto e fala sobre aquele assunto. Então você escuta a opinião do cara. Uhum. Tem os YouTubes novos agora, boa parte deles, o cara não fala. O cara não fala nada. Ele só... Não se posiciona. Não, mas nem se posicionar. É ter um conteúdo. Não tem nenhum conteúdo. É só o desafio do suspiro, o desafio do pé atrás da orelha. Enfim, você não sabe quem é a pessoa. Não sabe, não escuta nenhuma opinião, não escuta nada sobre a sua pessoa. Mas é... Eu sou... Eu tô velho. É, acho que é isso. Eu confesso que eu também não sou muito fã desse tipo de... Mas tem outros canais também. E tem uma coisa que eu acho legal, que até o Tavião falou quando ele veio aqui, que ele acha que canais de YouTube pra pessoas mais velhas vão ser o próximo grande pulo, porque pro adolescente já tem muito. Mas... É, o cara que tem... A molecada de 12 anos... Uma hora vai envelhecer também, né? Vai crescer. É o principal público do YouTube, né? Sim. É o principal. Então, uma hora também vai ficar mais velho. E aí já perde o interesse das coisas que antigamente ele gostava, enfim. E não só. Tem a galera de 20 e poucos anos, nós aqui todos, por exemplo, que às vezes a gente quer ver uma coisa mais, né? Não. Não. Um pouco diferente. O que eu queria juntar nessa... Eu até já ia fazer essa pergunta antes, mas acho que agora é legal. Vocês começaram... Você falou, né? Do Felipe Neto, falou do Cauê Moura e tal. Sim. Vocês começaram muito, assim, sem aquela vontade necessariamente de fazer sucesso, de ganhar dinheiro. Eu acho que é o ponto principal. É o ponto principal. Hoje, a galera já tá querendo... Porque esse espelho é em muitos outros grandes e quer ganhar dinheiro, quer ser famoso. É, profissão YouTuber, né? É, profissão YouTuber. É, eu não consigo... Assim, eu fiz o blog porque, pra mim, eu gostar de escrever, era um passatempo. Eu tinha o tempo do ônibus lá que eu contei no começo. Enfim, fiz o blog por causa disso. O PC fez o vlog dele porque, enfim, ele é depressivo e queria falar sobre as coisas dele, pra mais pra ele se sentir melhor e tal. E você acaba dando certo porque você encontra pessoas que compartilham as mesmas ideias que você, né? O Nonsalvo, ele fez muito sucesso, um boom absurdo de começo, assim, porque a gente é um blog que posta coisas que os outros blogs não postavam. Entendeu? É um... não vou falar, mas um sanduíche de alguma coisa... Que eu comentei hoje... O Luiz, ó. Eu não assisti. Luiz, jovem, não conhece o sanduíche, então... Eu falei, Luiz, chega em casa hoje. Ele vai chegar em casa e vai perder a vontade de jantar, ou não. É, ou não. Ou não. Depende. Então, é um tipo de coisa que a galera não... Não, não. Você não pode publicar. Uhum. E eu publico. Tô nem aí. Então, assim, o Nonsalvo é hardcore, tá ligado? É quase que... Depois da sua processada, tudo bem. Mas deu uma risada. Teve um amigo meu uma vez que falou... Porra, eu não sigo mais o Nonsalvo porque, meu... Porra, já sei mal, velho. Já sei mal. Ah! Eu dei muita risada. Não, assim, tem coisas que eu evito. Eu não vou postar um Two Girls Uncamp, tá ligado? É. Óbvio que não, porque não é engraçado. É só escatológico. Mas o vídeo do sanduíche lá, ele é engraçado por tudo que acontece, sabe? É muito bom, cara. Muito bom. É um gato atrás... Um gato avisando pra mim não fazer isso. Fala, minha filha, não faz isso, não. Amiga, não tenho como te defender. É, o gato tá falando exatamente isso. Então, assim, é o contexto que é engraçado, né? É. E eu sou muito defensor, outra opinião que eu vou ser xingado aí, que eu sou muito defensor desse... do humor involuntário, assim. Eu não gosto, por exemplo, de vídeo roteirizado. Não gosto de esquete. É... Eu tenho pavor a esquete, assim. Porque eu gosto de ver a Giovanna do Forninho, que o Forninho tá caindo na cabeça de uma criança. Isso que é engraçado. Porque ela nunca... Nunca que o roteirista tava escrevendo. Não. Um forninho... Cantando a música, desce, sobe, empine e rebola. Desce, sobe, vai cair na cabeça da criança. A outra, ao invés de ajudar, vai chamar a mãe e vai dedurar. Isso não é um roteiro. E não vai parar de filmar. O que é pior. O que não vai parar de filmar. O que é melhor. O que é melhor. Porque a internet, pra mim, é isso. A internet, pra mim, é isso. É tech pics. É a webcam. É isso que é a internet. É o cara que tá filmando e não sabe o que vai acontecer. É... Quando tem um roteiro, quando tem uma sketch roteirizada de produção e bababá e bababá, isso pra mim é televisão. Isso pra mim é internet. Então, é... Eu gosto de assistir as coisas que eu vejo e não salvo. Então, assim, o que eu publico no blog, né? São coisas que eu gosto. Ponto. Esse é meu critério. Coisas que eu dei risada. Aí eu publico. Se o fulano não gostou, se o ciclano não gostou, tudo bem. Tem o xizinho, tudo bem. Tem outros blogs. Tem outros blogs aí pra você blogar. É... A pessoa muda de lugar, muda de site, enfim. É... Eu publico as coisas que eu gosto. Daí eu compartilho, felizmente. Muitas pessoas compartilham o mesmo humor que eu. É... E o blog bate aí um milhão de visitas por dia. A gente consegue umas audiências absurdas. Mas é... É justamente por isso. Porque tem gente que compartilha dessas brincadeiras. E é engraçado porque é um caminho justamente contrário do YouTube, né? O pessoal tá tipo... Tem... Tem vlogger pegando equipe, trocando equipamento, monta ali... Não vou dizer que é ruim, assim. É... O cara tem uma câmera legal? É legal. Pra você poder assistir um áudio legal? Pô, você não consegue escutar o cara. Tem um áudio legal? É bom. É... Tem umas coisas que são importantes, sim. É... Até vlog, eu acho interessante o cara ter um roteiro pra ele fazer o vlog e tal. O que eu não... O que eu não gosto é ator. Ator A, ator B, ator C numa cena fazendo a piada portuguesa, sabe? Sei, sei. Aí já não... Pra mim já não é tão legal. E como que foi pra você... Eu comentei rapidinho dos candidatos à presidência. Você entrevistou o... Eduardo Jorge. Eduardo Jorge. A Luciana, né? Luciana, né? Oi, foi muito bom, cara. O Levi Fidelis. Muito bom. Como que foi entrar em contato com essa galera? Não teve nenhuma resistência dos assessores? Teve, teve, teve. Teve? Outros candidatos, inclusive, né? Que foram pro segundo turno. Que toparam também fazer entrevista. E aí chegou na hora, ficaram meio com medo e não rolou a entrevista. E arregaram. E arregaram. Mais de um, na verdade. Fora? É... O que seria muito legal. Mas é que assim, eu fui com a cabeça que era o seguinte. É... Você quer pergunta séria? Quer pergunta da economia, não sei o quê? Isso aí você vai ver no Jornal Nacional. Você vai ver todos os dias, durante qualquer cobertura de política. Minha visão ali do YouTube era um papo descontraído. Era um papo de amigos ali, entendeu? Como se eu estivesse no bar com a Luisa Genro. Então, falei, e aí? Qual condicionador que você usa e tal? Enfim... Ela não gostou dessa pergunta. Ela ficou meio brava. Ela ficou meio brava. Ela ficou meio brava. É... Enfim, fazer umas perguntas assim, né? A gente fazia perguntas sérias e, ao mesmo tempo, a mordia assoprava, né? Fazia umas... Pra quebrar um pouco o clima. Senão vira um papo chato. Papo que você vai ver em qualquer lugar. Né? A ideia não era essa. Infelizmente, a aceitação foi muito boa. É... Das entrevistas com presidenciários. Assim, eu fiquei muito feliz também. E, talvez, numa próxima oportunidade, os caras tenham já uma cabeça aberta pra internet e ver, porra, eu não preciso só ficar dando entrevista no SBT, na Globo e na Band, sabe? Eu posso dar entrevista pra um cara no YouTube. No rádio, no CBN, não sei o que. Tem em YouTube também. Eu posso dar entrevista pra um cara no YouTube que pega outro público, mais jovem, pega um público que nem vê mais televisão. Exatamente. Sabe? Então, espero que nas próximas eleições o pessoal esteja com a cabeça mais aberta pra isso, os assessores também, e que a gente consiga entrevistar mais gente ali, inclusive. Ah, com certeza. Tem a prefeitura daqui a pouco, né? Agora aparece aqui em São Paulo o Datena. Datena vai se candidatar. Datena... Oh, da hora, hein? Da hora o vídeo com o Datena, hein? Eu tô torcendo pro Datena ser, inclusive, ele entrar. Porque se tiver algum problema na cidade, imagina, o Datena vai ter que ligar pro Datena pra reclamar do Datena. E pra chamar o comandante Hamilton. Pra chamar o comandante Hamilton. Filma o Datena aí. É um absurdo que o Datena tá fazendo na cidade. Vamos ligar pro Datena, ele mesmo atende. Vai ser foda. Muito bom. Muito bom. Olha, antes da gente ir pro segundo e último desafio, quero fazer só mais uma pergunta, Cid. Você falou que você curte tech pics, câmeras da zoeira. Câmera ruim. É, vídeos cagados, vídeos esquisitos, estranhos. Sim. Aumentou muito a quantidade de conteúdo desde que você começou até agora? Porque todo mundo tem acesso, né, hoje? Sim, sim. Bastante. É, aumentou, né? Porque as pessoas compartilham mais. Enfim. Zap Zap, não sei o quê. Os caras compartilham umas coisas absurdas, né? É que ele acha que tá indo pro grupo dos amigos e cai no não salvo. E aí virou inferno, né? Caralho, meu Deus do céu. Você tem que criar um telefone pra receber via WhatsApp? Já tem? Já tem, já tem. Ah, então. Como que faz pra mandar sugestão pra você? É, no WhatsApp não. Porque o WhatsApp, ele trava. Porque muita gente mandando, ele trava. Que loucura. É, mas tem o telefone, eu não vou lembrar de cabeça, do Viber lá, mas eu não lembro. Que daí ela comporta mais gente. Mas no e-mail, é? E-mail pra mandar dica é contato não salvo, arroba gmail.com. Muito legal. Enfim, ou então entra no blog lá, tem o contato, tem o botão de enviar dica. Manda lá, se tiver tua mãe passando vergonha, manda pra mim, que é o que eu gosto. Você falou do lance do celular, do WhatsApp, né? Mas você também teve aí uma... Você, na verdade, aquele bug do iPhone. Sim. Você, na verdade, fez aquilo... Sim, eu tava na negacia esses dias aí, por causa disso. Por causa disso? Como assim? Essa história eu perdi. Você não conhece a história? Essa história eu perdi. Eu tô em outro patamar, já que eu tô sendo processado pela Apple. Nossa! Sensacional. Sensacional. Pô, é legal. Não foi a Apple, de fato, mas enfim. É, foi terceiros ali. É, não. O que acontece foi assim, um leitor do Nonsalvo. Só tem um leitor do Nonsalvo no mundo inteiro, né? Tem brasileiro no mundo inteiro. É a praga, né? É. É do bicho ruim. E aí, tem um leitor do Nonsalvo que mora na Rússia. O brasileiro é um flamenguista, né? Porque você viaja e vê os caras com a cabeça... O coritiano. O coritiano, né? O coritiano. É. Aí tem um cara que mora na Rússia, leitor do Nonsalvo. Tem alguns, né? Na Rússia. E tem um cara específico que mandou um e-mail pra mim e falou, Cid, tem um código rolando aqui na Rússia. Eu trabalho com tecnologia, com segurança de tecnologia na Rússia. E surgiu lá nos fóruns de segurança, surgiu esse código. Que é um código que sempre que você manda pra alguém que tem iPhone, iPad ou iPod Ou qualquer coisa da Apple, computador, Mac da época. Da época, quando o cara abre esse código, só de visualizar, vai travar o computador dele. Vai fechar o aplicativo que ele estiver usando. Ou seja, se eu mandar pra você no Twitter, na hora que você chegar no código, vai fechar o seu Twitter. Você fala, pô, travou. Você não vai saber o que é. Porque ele simplesmente fecha. E trava. Antes, chega na hora que ele faz a leitura, trava. Então, assim, você podia mandar por SMS pra alguém. Podia mandar pelo WhatsApp. Recebia pelo WhatsApp. Podia mandar pra não ser a hora. Você podia estragar a vida da pessoa em todos os aplicativos. Em todos os aplicativos. E aí esse cara mandou pra mim e falou, ó, esse código bababá. Falei, ah, será? Na época eu estava com Android e minha namorada com iPhone. E aí eu falei, não, será que é verdade um negócio desse e tal? Pesquisei e tal. Falei, mas não tem porra nenhuma disso na internet. Que estranho, né? Aí eu falei, olha, meu amor, mandei pra Ju. Falei, amor. Ela tem fone. Tem fone. Falei, ah, mandei uma mensagem de amor aí pra você. Daí ela abriu, pô, travou. Fechou o WhatsApp lá dela, sei lá o quê. Fechou. Não carregou. Falei, carrega de novo. Daí ela abria o WhatsApp. Como estava nessa mensagem já? Já fechava automaticamente e não abria. E aí já era, né? Porque não tinha como sair. Aí ela não tinha como sair. Só apagando o aplicativo. É. Daí eu falei, ah, não deu certo. Vou te mandar por e-mail. Mandei por e-mail. Ela abriu o e-mail e fechou o navegador. Aí eu falei, caralho, funciona mesmo esse negócio. Eu imagino o quanto que ela deve sofrer. Nossa. Porque você deve fazer ela de cobaia pra várias zoeiras. Eu falei, meu Deus do céu, funciona o negócio, né? Aí eu pensei, vou foder todo mundo. Vou jogar no ventilador, vamos ver o que acontece, né? O que vai acontecer. O pior das hipóteses é a Apple ver que tem um problema e consertar o problema, fazer uma atualização, né? Eu falei, pô, eu vou forçar a Apple fazer uma atualização mundial. Olha só que coisa importante que eu vou fazer. Olha que poder. É, eu sou o cara do bem. Muito bom. Eu vou fazer um bem pra galera. E aí eu falei, ô, pessoal, me falaram que esse código aqui trava não sei o quê. Cara, acabou a internet nesse dia. Porque aí começou a travar todo mundo. E a galera manda pra todo mundo e pra travar, travar computador. Um cara fez um TCC sobre isso, inclusive, um tempo depois. E ele estimou que, por causa do meu tweet, foram travados mais de 500 mil computadores. Nossa. É. Cara, trollada massa. Muito bom. Ou não, sei lá. E aí, enfim, recebi 10 mil followers no dia. Umas coisas... Galera com raiva. E-mails de cara me xingando. Ó, normal. Tô acostumado. Gente me xingando e que vai matar minha família, que não sei o quê. O cara falou que tava dando palestra e fechou a porra. Eu falei, pô, você tá dando palestra e tá entrando no WhatsApp, velho? Que porra é essa? Que estranha essa história. Quem tá errado, né? Enfim, teve um cara de uma loja da Apple que mandou um e-mail com ameaça de morte. Destruindo. Não, que ia me matar, que sabia onde eu morava. Achou meu endereço e bababá. Nunca chegou uma pizza, nunca chegou nada, enfim. É... E aí, a Apple acabou resolvendo o problema, depois de alguns dias. Resolveu o problema, fez uma atualização, então eu consegui forçar a atualização. Ah, que bom. Os caras a fazer uma atualização de segurança. E acabou dando certo aí, enfim. Você ajudou o Santos também, né? Eu acho que não tá tão bem assim, ó. Ajudou o Santos. É, entre asso. Tem uma pessoa brava até hoje comigo, mas enfim. É tudo sempre do bem, assim. Sempre pensando no bem comum. No bem maior. Muito bom, muito bom. Claro, claro. Muito bom. Vamos pra mais um desafio, Fê? Vamos, Fê. Veja, são 7h20 já. Tempo voa aqui. Tempo voa. Então eu vou fazer um desafio mais curto. Desafio curto. A sorte do Cid. Desafio... Desafiozinho. Desafiozinho rápido. Você vai jogar agora, Cid, o Trials Fusion, que é nosso jogo de moto, certo? Certo. Então, tô aqui o controle pra você. Ó, galera, pra quem tá vendo, enquanto você vai armando as coisas aí... Vou. Sorteio está rolando no Twitch, tá? Isso. Far Cry 4 para Playstation 4. Prêmio zaço hoje, tá? Vai lá no chat do Twitch, no endereço que está aparecendo aqui embaixo. Twitch.tv barra Ubisoft Brasil. E coloca no chat, hashtag PremiumBTV pra participar. E segue o nosso canal, tá? Isso é muito importante, senão você não vai ganhar. Exatamente. Então, bora pro jogo. Muito bom. Então, vão ser 6 pistas bem facinhas. Muito fáceis, certo? Pra jogar. Basicamente, você vai acelerar com o R2, certo? Ok. E você vai com esse botão... Ai, você vai ter que usar esse aqui, tá? Tudo bem. Sinto muito. Mas pra mudar a inclinação da sua moto. Puta que pariu. Então, se você vai pra trás, que é pra esquerda, a moto vai empinar pra esquerda. Ela vai fazer isso aqui. Se você empinar pra frente, que é pra direita, ela vai empinar pra direita. Certo. Então, você vai ter que andar e ir empinando na hora certa. Então, por exemplo, se você cai na pista e é uma descida, você tem que empinar no ângulo certo. Você não pode empinar assim. Tipo motocross. Você joga a moto pra frente, joga... Tá bom. Então, eu vou iniciar a corrida. Eu queria deixar claro que eu não sei andar de bicicleta. Pode escolher essa moto mesmo. Você não sabe andar? Eu também não, é nóis. Então, a gente primeiro vai de moto. Certo? Só pra ser a moto mais simples. Depois a gente vai... Mas é uma competição. Só eu contra você. Eu contra você. Mas assim, essa é a primeira de novo. Pra aprender. É, pode ser. Entendi. Pode ser. O Cid sempre ganha. Entendi. Então, você nunca pode deixar de acelerar. Fica acelerando. Vai lá. E aí... Oh, meu Deus do céu! Você é o azul, tá? É isso aí. Aí, já. Peraí que eu não tava vendo. Aí, agora vamos lá. Vamos lá. Ai... Eu preciso, eu acho que... Tá vendo? Você precisa ir regulando. Tem que ir na manhinha. Isso aqui é difícil. Parece aquele fio ao pó. Não sei como... Dá pra dar um flip? Dá pra dar um flip? O outro! Oh, meu irmão! Ousado! O que? O que? Você vai... Não, é difícil. É difícil. Eu acho que a técnica é... Puta, agora abusei. Mas não... Ai, quase dou double flip, cara. Nessas pistas, não tem que fazer muita curva. Faz mais retão. Parece que é me ensinar a jogar agora. É, porque... Tô tentando, né? Tô tentando. Aí, ó. Quebrei a coluna. Tem que ter um trem passado. Ele vai ganhar a corrida, ó. Pior que ele vai ganhar. Não, não vai ganhar. Não, eu vou sair rapidinho aqui. Yes! Aê! Eu joguei a cabeça pra frente. Você jogou e conseguiu. Beleza, entendi. Entendi. Tá bom, agora vamos jogar sério. Ele fez um ponto, galera. É, que você caiu muitas vezes. Aí, ele conta quando você caiu. Então eu perdi, eu não ganhei. É. Vocês chegam em primeiro, mas você perdeu. Chegou em primeiro, mas... Ah, eu não sou campeão moral aí. Então a gente vai mais uma de moto, depois a gente vai de unicórnio. Caralho. Gato que cospe fogo. Aliás, parece o unicórnio do seu Twitter. É verdade, é verdade. Um gatinho com uma arma em cima de um unicórnio. Nossa senhora. Você vai ver. Então vamos lá. Agora é no gelo. Puta, agora é fase... Puta, você errei também aqui. Complexo. Vai lá, Cid, você, hein. Vai lá, Cid. Olha lá, pegou, 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 pegou. Ó, tá indo, tá indo. Nossa, o Cid quer fazer acrobacia de todo jeito, cara. Eu quero, eu quero. Eu sou vida louca. Pô, como que uma pessoa de Santos não anda de bicicleta? Como assim, cara? Eu tô morrendo muito. Não, mas é porque eu fiquei chocada que ele não anda de bicicleta. As pessoas de Santos vão pra balada de bicicleta. É, sei lá. De bicicleta e regata, não é assim? Nossa, deu um flip lindo agora. Agora foi bom. Eu cheguei em primeiro? Cheguei em primeiro. Você fez bastante ponto agora. Agora você pontuou. Ó, pegando jeito. Agora a gente vai de unicórnio. Então eu vou bem rapidinho aqui escolher pra gente. Agora que eu peguei a moto. É. Unicórnio. Putz, que da hora. Isso. Então agora é só deixar assim. Agora, cara, é outra coisa, entendeu? O controle é o mesmo, só que você vai ver que a física é diferente. Putz, agora que eu peguei o jeito da moto. É que essa é a nossa nova expansão do Trials Fusion, que você anda de unicórnio. Que legal. Um gatinho que cospe fogo. Ah, eu tô do outro lado. Só que agora você é aquele outro. É, isso. Quero fazer um flip de unicórnio. Olha lá. Nossa, eu fiz? Você fez, cara. Meu Deus, essa marinha. Vai! Ai, nossa! Ai, nossa! Meu unicórnio foi de duas patas. Ai, 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 ai. Que cacete, vai, que mãe. Vai, cai, não. Morreu. Meu Deus do céu. Meu fit tipo dançando de bunda. Olha, tá muito rápido. Tá rápido. Pegou velocidade agora. Tá rápido. Tá na fúria. e nem tudo aí na você está indo bem esse jeito vai ganhar de mim o meu deus olha aí 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 agora sim agora sim a acelerou a velocidade a velocidade a velocidade ganhou olha aí ganhou e falou vamos ver mas você tá perto cara tá indo bem assim já pegou a velocidade eu tô ganhando ali faltam adversário dormindo ponto já é só mais uma vez mais três pistas a beleza tem a tem a essa e mais duas agora dá pra dar pra chegar lá de unicórnio de unicórnio embora agora é que da hora parece muito o o funzo do twitter dele é do twitter você é tá ali azul a arte um dos meus objetivos é fazer você voltar a jogar videogame cara e nós dois caminhando é o louco sem que voltar a jogar videogame cara o licor não sabe nadar não sabe nada não sabe ele só cospe fogo mas fora disso eu vou até brincar que demais muito bom eu fico duas patinhas ele é muito louco a girada de bunda os dois ficar agora é o cara de cara ele para de cara no chão eu vou voltar e voltar e voltar que eu acho que eu morri é você já vai já vai é beleza contando essa pessoa tem nós essa não é só tomar quando é muito íngreme é muito difícil essa pista é mais difícil mas você tá indo bem cara você vai chegar de milha a morrer um monte de vez não terminaram o panetone não terminou o que acontece você passou e eu morri aí você não entendeu não foi ele não ganhou a pontuação de terminar a merece mais duas pro pro conseguir entendeu primeiro eu não vou manter as dicas aí na galera tá dando um prêmio btv aqui tá dando um participante sorteio dos flip e se de os flip e se de os flip e se de os flip galera tá participando bem de sorteio aqui galera isso aí muito bom vamos ver vamos lá e agora agora eu tô virado girar eu adoro que esse gatinho tá armado ele é tipo muito do mal de bunda parece um quadradinho de oito meu deus cara aí vai ganhar porque toda vez que eu apareço é eu tô chegando tô chegando tá mantendo tá mantendo desempenho agora é a última cara você ganhar é pô dá dá para ganhar não vai ganhar última pista hein agora o nível dessa é médio agora a todas as fáceis a essa mais difícil essa é a última é só para dar um tá bom esse jogo é difícil cara a gente tá como eu tô jogou faz fazer fácil mas assim o jogo é tensa é o cara ficar tem fase que você fica o dia inteiro jogando ó você tá na frente agora que ó eu também ó ó e olha só cai ali ó cai ali Eita, caiu também. Pô, essa já é engrande, não é? Ih, tá caindo de novo. Boa, ó, Cidindo bem ali, ó. Boa. Ih, caiu agora, hein? Ó o Flip, ó o Flip, tô nem aí. Só é louco. Me dá louca. Fazer essas loucuras aí, dá mais ponto? Não sei. Nesse modo, não. Que pênalti. Dá pontos na vida, só. Nesse modo, não. Eu acho que você ganhou, cara. Ah, depois dessa chegada aí, eu ganhei, com certeza. Empatou. Que isso? Empatou, velho. Aí, ó, nós dois, nós dois, ele ouro ali, ó. Tá bom, tá certo. Aí, ó, empate. Cidindo. Parabéns, parabéns, tem que voltar a ganhar. Eu acho que eu ganhei pontos porque eu cheguei de bundinha. Ganhou pontos morais por raspado de bundinha. O desafio do Panetone é tranquilo, tranquilo. Muito bom. Muito bom. Agora, ó, últimos segundos do sorteio. Opa. Eu vou fazer o... Opa. Lembrando aí que é um Far Cry 4 de Playstation 4. Para participar do sorteio. Luiz, pode mudar a tela aí. Isso. Entra aí no nosso Twitch, twitch.tv barra Ubisoft Brasil. Rapidinho. Aí, ó, como tá aqui embaixo. E escreve nos comentários, hashtag prêmio UbTV, tudo junto. E lembra de seguir nosso canal lá no Twitch, certo? Exatamente. Ó, isso aí, gente. E a panturrilha tá forte, né? Tá fazendo Monster Chef aí. Olha só, eu vou fazer o duelo geek agora. São perguntas que você tem que responder rapidinho. Tipo, dilemas. Só eu? Só você. É. Não é quiz, é tipo, rápido. Eu vou perguntar. Tipo, X ou Y? Fala X. Rapidão. Ah, tem opção. Tem opção, é. Duas coisas que você tem que responder rapidinho. Tá. Então, vamos lá. Duelo geek com Cid do Não Salvo. Bolacha ou Biscoito? Olha, bolacha. Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis. Walking Dead ou Game of Thrones? Walking Dead. Netflix ou YouTube? YouTube. Pokémon ou Digimon? Pokémon. Ah, obrigado. Ele é da treta aqui. Isso aí, ó. É da treta. Cruze ou Bom Dia e Companhia? Cruze. Gugu ou Eliana? Gugu. Ui! Cavaleiros do Zodíaco ou Power Rangers? Cavaleiros do Zodíaco. Street Fighter ou Mortal Kombat? Street Fighter. Tênis ou chinelo? Puta, não era Mortal Kombat, velho. Mas já pulou, já pulou, já. Já. Não, Mortal Kombat. Vai, próximo. Vai, vai. Tênis ou chinelo? Tá de chinelo, gente. Tá de chinelo. A pessoa de chinelo de Santos. O cara vem jogar videogame aqui e vem de chinelo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu vou em reunião, assim. O teu chinelo é do onde está o Wally. Agora que eu ganhei. É, é do Wally. Que da hora. Eu vou em reunião de chinelo. É uma coisa que eu mais gosto de fazer. Maravilhoso. Batman ou Homem de Ferro? Batman, contra qualquer um. Ter superpoderes ou nunca mais ter um problema na vida? É complicado. Acho que ter superpoderes. Ter superpoderes. Porque ter poder sempre tem um problema aí também. É, grandes poderes trazem. Você sabe, Jocas. Muito bom. Rir de um vídeo dos... De novo. Rir de um vídeo dos outros ou ter os outros rindo de você num vídeo? Ah, ter os outros rindo de mim num vídeo. É mesmo? É mesmo? Sim, sim. Sim, sim. Olha só. Surpreendente. Ficar cinco anos... Essa aí eu tirei dos dilemas que tem no Nonsalto. Ah, tem. Ficar cinco anos na cadeia ou passar dez anos indo de assim, de anão? Você te mudou um pouquinho. Não era bem isso. Você também, né? Cinco anos na cadeia ou... Dez anos indo de assim, de anão. Dez anos e... Tu tenta lembrar do original. Prefiro cinco anos direto na cadeia. Nossa, eu preferia dez anos de assim, de anão. Acaba rápido. Ai, não. Imagina. Acaba rápido cinco anos. Cinco anos, é. Faz umas amizades, de assim, de anão. Aí você encontra um cara que às vezes não estava no dia anterior, entendeu? Você não consegue fazer muitos amigos. Você não cria afinidade. Você não cria afinidade. Você não está tão no grupo ali, entendeu? Aí você vai para o paredão. É foda. Pois é. Tem que pensar aí. Ser zoado todo santo dia para poder zoar ou viver de boa sem zoar nem ser zoado? Eu não faço ideia do que você falou, então eu vou na dois. Não. Ser zoado todo santo dia. Ser zoado todo santo dia. Para você poder zoar os outros. Para poder zoar alguém. Ou viver de boa. Viver de boa. Não zoa ninguém, ninguém me zoa. Ah, não. Primeiro. Primeiro. A primeira. A boa. A boa. A boa. Ser o rei da internet ou o pica das galáxias na vida real? Ah, cara. Ser o rei da internet significa nada na real. Eu prefiro ser o pica das galáxias na vida real. É claro. Ficar preso no submundo do Orkut ou ler textão todo dia no Facebook? Submundo do Orkut. Desparado. Bem mais legal. Desparado. Muito bom. É isso, gente. Esse foi o Duelo Geek com o Cid. Isso aí. Tem alguma coisa do Orkut que você aprendeu, que você ainda usa? Eu aprendi que eu sou 100% sex, 80% confiável e 80% com... Não lembrava disso. Meu, tirou do baú essa, cara. Nossa, era treta séria os corações. Era um serious business. Orkut serious business. Complicado. Vamos fazer o sorteio, então, Fê. Vamos fazer o sorteio, Luiz. Pode pôr aí na tela já a tela de sorteio. Vamos ver quem é o ganhador hoje do Parkour 4, de PlayStation 4. Vamos lá, Luiz. Roll. Vamos ver. Pim, não está seguindo o canal. Pim, 302, você não está seguindo. Não, vai, tu faz outro. Que coisa triste. Rapidão, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rápido. Jogo rápido. Aê! The Player One. Tá sim, seguindo. Parabéns. Tem nome de gamer aí. Tem nome de gamer. E você vê como é importante seguir nosso canal. A gente sempre fala isso, galera. Então, parabéns. The Player One. O Luiz vai separar aí seu nome. Até amanhã, enfim, até segunda-feira. A gente vai mandar uma mensagem via Twitch pra você com o código de PlayStation 4 pra você poder baixar o Far Cry 4. Se você já tem o jogo, não tem 3.4, você pode mandar esse código pra qualquer amigo, enfim, se achar em outro lugar, não tem problema. Beleza? É isso aí. Perfeito. Muito bom. O que você está fazendo aí, Cid? Não, está brincando. Estava brincando. Agora, ó, suas considerações finais, Cid. Como que a galera pode acessar, conferir? E o que você está pensando? Quais são os seus planos de dominação da internet? Mundial. Pra esse ano ainda. Pra esse ano ainda? Quem quiser conhecer o blog, é nonsalvo.com.br Redes sociais, Twitter. Do jeito que está aqui, não salvo. Twitter, não salvo. Instagram, não salvo. Snapchat, não salvo. Não salvo, não salvo. Qualquer rede social é não salvo. E quais as coisas que eu estou programando aí? Eu estou com umas ideias muito doidas aí pra fazer. O Pedro Pacífico perguntou. Cid, tem outra trollagem grande, planejada? Tem, teve a da Coreia do Norte, ano passado. Muito bom, muito bom. Que saiu no New York Times. Sensacional. NBC, CBN, saiu em tudo que é lugar. Telegraph, na Veja, no Globo Sport. Saiu em vários lugares, foi bem divertido. Eu recebi inclusive uma carta da Embaixada da Coreia do Norte por causa disso. Muito bom. Eles ficaram bravos? Não, surpreendentemente. Ah, que legal. Eu achei que ia ter um traque na carta. Cara, eu nunca ia abrir a caixa. Eu ia queimar, velho. Eu fiquei meio assustado. Nossa, nunca. Mas enfim, foi de boa. Eles ainda zoaram ainda. Falaram, ah, é só prova que a incompetência dos jornalistas do ocidente saíram por cima ainda. É, achei legal do cara. Muito bom. E... Ah, pra esse ano tem umas coisas aí programadas de brincadeira, mas não posso falar porque senão me pede a graça se eu falar alguma coisa. Mas em breve, aí acho que daqui a pouquinho saia que é meio complexo também. Então precisa de outros fatores pra dar certo, né? Entendo. Não depende só de mim. Às vezes tem que... As pessoas têm que cair também, enfim. É verdade. E é isso. Pra gente fechar, a zoeira tem limite? Tem, tem limite. Qual é o limite? O limite é a polícia. É o limite da zoeira, é a polícia. É lógico. É a prisão, né, cara? Tudo que rola antes de estar liberado. Tem cara que faz umas fanpages absurdas. Acho que é, sei lá, umas coisas escrotas. Na cabeça dele é engraçado porque ele tem 11 anos e tal. Mas não é, sabe? Não é. Enfim, tem limite sim, gente. Calma, calma. Pega leve. Muito bom. Esses conselhos valiosos. Ó, jogo rápido aí pra terminar. Luiz, pra te seguir, como faz? Joga aí na tela pro povo. Eu esqueci o meu. Mas é Luiz de Verde aí. Luiz de Verde. Do jeito que ele tá hoje. Não achei aqui, ó. Do Verde. Mas eu só esqueci o meu. Que bom, que bom. Fernanda, você, como faz pra te seguir? Para me seguir, eu sou Fernanda Pineda. É Fê e Pineda nas redes sociais. Twitter, Instagram, Snap, essas coisas todas. E, Fê, como é? Eu sou o Panetone. Como eu vou ali no Cid aqui, ele falou. Eu quero. Mas, ó, é dois, três e um no final. É diferente. É diferente. Então tá aí, Panetone. Me siga no Instagram e no Twitter também. Mas vocês podem me adicionar também no Steam, Uplay, PSN, Live. Vai jogar muito. Pode me adicionar, que é sempre bacana. A gente conversa por lá. Então, me adiciona Panetone, dois, três e um no final. É isso. Ó, você fica esperto que eu vou comprar um videogame aqui. Esquece que ia falar. Eu vou comprar um, eu tenho, né? Eu vou ficar muito feliz, cara. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir incentivar você a jogar. Eu vou voltar aqui e, cara, destruir. 7x1, nunca mais. Show de bola. 6x1, pode ser. 7x1. 7x1. Não, mas foi 8. Tá tudo bem. Esperamos que a gente tenha despertado o bichinho gamer em você. Com certeza. Aquele comichão. Com certeza. Você jogou um jogo que tem um unicórnio que cospe fogo e um dado contado, cara. Não, isso é demais. Você tá perdendo isso, cara. Não pode perder isso. E dá uma flip, exatamente. Nunca mais eu falei. Não pode perder isso mesmo. Unicórnio tatuado. É, maravilhoso. Muito legal. Isso aí, gente. A gente fica por aqui. Galera, muito obrigado por acompanhar o programa mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta... A gente, não. A gente. A gente está de volta terça-feira. E aí você vai poder acompanhar toda a programação no YouTube, etc. e tal. E posso contar o que vai acontecer, Fê? Pode contar. Vamos lá. Então, ó. Quem vai estar aí? Bota aqui. Corta aqui pra cá enquanto... O Cid tá... O Cid tá aqui vendo... O Cid já tá meio trabalhando. Tá pescando ideias de trollagem. Não, eu tô vendo o que a galera comenta. Galera, terça-feira tem Assassin's Creed com o Lucky Salamander. Quarta-feira o Damiani vai estar aqui no estúdio com a gente. Quinta é o programa em pauta, que vocês já conhecem. Que a gente discute as notícias da semana. E sexta-feira, os meninos do Miolos Fritos vão vir aqui, bater um papo com a gente. Contar que receita combina mais com que jogo. Será que dá pra harmonizar comida com videogame? A gente pode... Pô, podemos pensar. Vamos pensar. Tomara que eles tragam os lanches. Comida e videogame é um negócio que combina muito bem. Combina demais. Precisa de um lanche. Isso aí. Então a gente fica por aqui, galera. Só não pode engordurar os controles. É, tem isso. Muito bom. Essa é a regra fundamental. Exatamente. É meio nojinho mesmo. É. Muito bom. Obrigada, Cid. Muito bom. Obrigado por ter vindo. Valeu o convite. E galera, beijo, tchau, até semana que vem. Bom fim de semana e etc. Até terça, gente. Valeu. Braço. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.